Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Que foi, Evandro? A limitação é só minha, cara! Mas a sua limitação é só por hoje, porque aí você vai ficar mais inteligente. Exatamente! Estamos completando um ano que você veio aqui, hein? Exatamente um ano! O embrião da minha recuperação estava aqui! O seu poder de cura, de ler as almas! Exato! Vamos falar sobre isso, sobre muito mais coisas! Mas antes, Lênin, como que o pessoal do chat pode participar com perguntas? Ó, já tá fixado lá no chat da live, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabá! Jabá! Lembrando que a gente responde as cinco melhores perguntas! Dá pra responder todas, né, pô? Então, capricha aí, gente! Capricha também nas regras aí, tá bom? Lembrar das camisetas do Inteligência! Maravilhosa essa camiseta! Que eu vou ganhar uma! Vai ganhar uma, tem link na descrição e tem... Curta esse vídeo já, já dá like, já vai se inscrevendo... Já curta aqui, porque a história do Evandro é muito louca, que a gente vai relembrar, porque tem gente muito nova! Quando ele veio aqui, o canal era pequeno! Pois é! Agora estamos a 1 milhão e 200 inscritos, então tem muita gente que não sabe o que aconteceu aqui nesse podcast e a gente vai falar, não é? É, mas principalmente se inscreva no canal, porque a escola das crianças tá muito cara, particular, então é difícil manter uma criança numa escola bilingue, então por favor, se inscreva e dê seu like! Evandro, quanto tempo, cara! Um ano! A gente se viu depois, mas o ano que você esteve aqui, cara, foi uma coisa que eu comento em todo podcast, foi um dos episódios mais emocionantes quando você voltou aqui, porque vamos explicar, né? Você veio um dia aqui, era uma quinta? Uma quinta também! Uma quinta-feira, era um pouco mais tarde, eu tinha enxapado de ketabina, aí passei mal, você percebeu, pediu pra eu ir, aí eu voltei, expliquei a história... Só pra explicar, não deu 4 minutos, a gente derrubou a live, você nem tava entendendo direito, né? Falei, ah, não, mas vamos fazer de novo, falei, não, Evandro, a gente faz outro dia e tal, aí coloquei você no Uber e fui perguntando pra você, tá tudo bem? Ele falou, Lelo, eu tô bem, por que você tá perguntando? Aí no outro dia que você se ligou, né? Que recebeu bastante mensagem... Sim, mas o que eu acho mais legal é que você teve a coragem de fazer, tipo, meio, ó, ele tá precisando de ajuda, alguém olha mais pra isso aqui, e aí chamou atenção, todo mundo me ligou no dia seguinte, Carioca, um bando de gente bacana que eu gostava, e ali eu comecei o... É engraçado, é até uma das coisas que eu queria comentar, o meu processo de entendimento do que tava acontecendo. Então, acho que, numa das coisas, né, o embrião de tudo, de um dos embriões, tá? Porque a gente tá falando de adicção, né, não tem como falar, ela trabalha o biopsico, o social espiritual. Biopsico? É, o biocorpo, aqui a fisiologia do cérebro, né, né, o psíquico, como é que fica a tua mente, e aí o social, relação interpessoal, tipo, vir chapado para um podcast. Entendi. Fodir minha relação interpessoal com você naquele dia, tá? Então, é como eu trato a questão do egoísmo com a família, a doença, a droga, o meu transtorno é maior do que tudo. O espiritual é como eu faço bem pra mim, que faço pra você, que faz pro outro. É como eu me vejo bem, eu te vejo bem, é que é o nosso universo agora, e é que eu vejo o mundo ao meu redor. Então, aí tem várias coisas que eu valido, na minha opinião, perante o que me foi apresentado, o que eu aprendi. Mas uma das coisas que tem o primeiro passo do livro de Narcóticos Anônimos, ele fala em aceitação. Eu admito a minha derrota. E aí, eu tava até comentando pro meu psicólogo hoje, cara, eu só vou admitir alguma coisa se eu entender. E aí... Não adianta o pessoal te falar, todo mundo te falar. Como é que eu vou aceitar uma coisa que eu não entendo? Então, quando eu fui pra quinta internação, e foi essa lá na comunidade Amoreira, o que acontece? Eu comecei a querer entender. Primeiro, eu tava com muito medo de ter fissura. Porque imagina, em uso contínuo, praticamente todo dia durante um ano da quarentena, falei, cara, a minha abstinência e a minha fissura vai ser grandiosa. E você já sabe... Você já tinha... Já tava com a sua cabeça. É? Já tava aí, cara, imagina, 40 gotas de clonazepam pra dormir, mais 3 a 4 sacos de ketamina por dia. O corpo vai pedir isso daí. O corpo químico, né? É, né? Tava uma coisa química. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. É, terceiro dia, nada. Só aquela dificuldade de fazer xixi, que é um ano e meio, usando muito, atrapalha as suas atividades da bexiga. No quinto dia, eu falei, meu, não tá vindo essa abstinência. Será que ela vai evitar o dia? Ai, quer saber? Vamos viver. Já tinha pedido pra ser internado mesmo. Aí, eu olhei de novo aquele livro azul lá dos 12 passos. Comecei a ler mesmo com vontade. E aí, a nova versão tem as partilhas. É, você tem partilha de pessoas que se recuperaram do Havaí, do Brasil. É assim, é mundial. Aí, eu li os passos e as tradições. E aí, pegava e li as partilhas. Falei, cara, tá dizendo aqui em algum lugar, em alguma das atividades, que é biopsicossocial. Falei, então eu preciso pensar em quatro coisas. Então, eu comecei a ficar muito curioso a respeito do assunto de drogas, o que elas faziam, o que era adicção, como que começou, Bill e Bob. E aí, veio um monte de informações. Ah, você foi ler sobre... Muito, fiquei nerd, assim. E aí, eu falo que eu não tive primeiro o despertar espiritual, eu tive o despertar intelectual. Por quê? Eu sempre fui meio geniozinho, desde moleque, assim, né? Era uma bichinha muito geniosa, muito bom pra fazer redação, decoro, memorização e tal. E aí, eu fiz um comparativo. Quando eu comecei a usar drogas com 29 anos, eu falei, caraca, essa porra... Além de tudo, fazer mal pra saúde, blá, blá, blá. O principal que me irritou profundamente sobre isso é... Ela me castra. A droga me castra. Eu tava conversando com um cara da galeria do rock ontem, ele falou que cheirava de 16 ao 27. Falei, tá, você nunca transou limpo? Ele falou, não. Você nunca chegou numa menina sem estar chapado, não? Falei, cara, então, você não se conhece. Falei, ninguém nunca me falou desse jeito. Falei, cara, mas assim, como é que você sabe se você é legal? Se aquele era você mesmo. Aham, eu falo, e olhando no teu olho, eu acho que você tem uma essência boa. Mas é normal, seria normal você se sentir normal. Porque aí eu não sei se eu sou legal porque eu fumei maconha, se eu sou engraçado porque eu tô chapado, se eu transo bem porque eu tomei êxtase, ou se eu relaxei porque tem ketamina. Então, primeiro, eu tenho que entender. Ah, entendi que eu sou um adicto. Caraca, o que é adicção? Tá. E aí eu comecei uma curiosidade meio fora do normal, isso tudo. Fui buscando outras leituras, aí fui atrás de Freud, Jung, Carl Rogers, Pavlov, pra entender. Então eu falei, tá, isso é o bio e o psíquico e o social. Aí comecei a ler Cortella, comecei a ler Calabres, comecei... Aí, assim, eu fui entendendo. Eu me tratei, me trataram, eu fui assim, ó, me tratam como se eu estivesse num campus de universidade. Como assim? Ah, eu vim estudar. Ah, entendi. Vim estudar. É, eu tô estudando. Eu quero completo o pacote. Eu quero completo. Só que uma clínica, cara, ela tem uma coisa muito rica, uma clínica, uma comunidade terapeuta, uma comunidade assistida, que é o outro. Então, por exemplo, a primeira pessoa que eu tive afinidade lá era uma menina, é uma menina. E ninguém queria muito que eu tivesse afinidade com ela, porque, pô, o cara do pânico aqui internado e tal, com ela não. Falei, por que com ela não? Porque eu gostei dela. Porque ela é do crack, e eu não conheci ninguém do crack. E era do PCC. Então, ela tinha vários B.O.s. Falei, cara, alguma coisa tem que eu gosto dela. Não sei dizer o que que é. Bateu. É, bateu. E ela, sapatão, chamava ela de, venha cá, sua lésbica masculina. Ela, ô, bi, bi, bi. E ela gagueja, porque ela tem umas sequelas ainda. Ela, bi, 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 eu tô, pu, 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 puta. E eu falava, pelo amor de Deus, eu apelhei dela de Maria do Carmo. Maria do Carmo, me deixa ela. Ô, bi, 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 eu sou pe, 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 pegajosa. E ela tinha uma dificuldade imensa pra escrever. Tinha que fazer os trabalhos inscritos. Ela tinha que fazer o trabalho de primeiro passo. Bi, bi, eu falei, esse é o primeiro passo que você fez? Vamos lá. Aí, punha ela pra escrever e tal. O 10, você tem que fazer um diário, né? Do seu dia. Aí, eu comecei a pegar no pé dela. Ela começou a escrever, escrever, escrever. Aí, eu entendi o que que eu gostava nela. Toda aquela pessoa, aquele ser humano ali, que tava ainda desfuncional. Ela tinha uma coisa que eu mais aprecio no ser humano. Que agora eu entendo um monte de coisas que eu fiz. Potencial afetivo. Entendi. Eu tenho que, assim, pode ser uma pedra bruta. Você enxerga. Eu consigo identificar um potencial afetivo. Pode ser a pessoa mais magoada, machucada, ferida. Porém, eu tenho um faro muito bom também pra quem não presta. Porque me tratar bem faz parte do negócio. Exato. Mas eu gosto de ver como interage ao meu redor. Como você fala com ele. Como você brinca com ele. É o que eu valido um ser humano. Me tratar bem, ok. Faz parte. Já me tratavam bem antes de pânico. E isso só se aprimorou. Então, eu observo como essas pessoas são tratadas. E ali, eu valido se eu quero ficar. Se eu quero ter alguma relação. Se eu quero ter alguma relação de amizade. Hoje, eu sei que... A coisa mais valiosa é que eu tenho meu tempo. Então, hoje, eu falo sim, não. Eu vou... Aprendi a falar não. Aprendi a não... Porque você aprende muitas coisas numa internação. Por você. O que te passam de conhecimento. E ali na marra. Então, eu diria que o último ano foi o melhor ano da minha vida. Que eu cresci muito como homem. Como ser humano. Não fiquei... Ah, você virou evangélico? Não, não virei evangélico. Ah, você virou babaca? Não. E por que você tatuou o rosto que você está com essa imagem? Porque eu não sou careta. Eu não uso drogas. Eu não uso nada que altere meu estado de humor. Então, isso me dá liberdade. De eu ser o que eu quiser. E aí, eles falam. Mas você não pode falar sobre saúde mental ou sanidade mental. Olha o seu aspecto. Aí, eu falo. Qual é a cara da saúde mental? O que que é? Saúde mental é o estado de ser. Você exala isso. Não é o teu rosto a roupa que você coloca. Entendeu? Então, é uma coisa muito mais... Muito mais tênue. Do que... Ela é muito mais comportamental. Ela é muito mais direcionada. Como você trata as pessoas. Ou como se trata. Ou como você sai de algumas situações. E aí, a partir... E ela vai ficando mais legal. Quando você aprende a dizer não. Falar... Tá. Isso foi importante nessa fase. Mas isso não vai continuar comigo nessa próxima fase. Isso fica. Isso fica. Porque eu... Eu tenho uma capacidade de liderança minha. Já é natural. Só que eu preciso de líderes à minha frente. Então, alternar entre discípulo e mestre. É muito tranquilo pra mim. Alternar nessas duas coisas. Porque... Se eu fui discípulo. Sempre serei discípulo de alguém. Ou alguém... Uma hora eu me torno discípulo. Outra hora mestre. Eu ensino. Eu aprendo. E eu amo ser uma pessoa totalmente ignorante. Porque é muita informação. Quando você realmente começa a estudar saúde mental. De maneira séria. É artigo científico que chega da Beade. É artigo que vem da Face Vozes. Aí eu... Agora eu sou embaixador de um aplicativo. De uma solução digital. Pra diga. Que se chama My Journey. Então, é... Cara, é material o tempo todo. Mais gente me pedindo ajuda. Mas... Evandro, eu vou me matar que eu faço três da manhã. Duas da manhã. Então, é uma demanda emocional que eu precisava. Porque eu sou elétrico. Eu sou imperativo. Isso te faz bem. Ajudar as pessoas. Ter esse papel. O caos me faz bem. Pô. Eu descobri que... Essa coisa de esperar o dia todo. Mais que você faça academia. Alguma coisa. Pra estar no ar. Pra você poder... Se apresentar no stand-up comedy. Era muito pequeno. Meu negócio ainda é o humor. Eu tenho que ir até lá atrás. Engalendo o humorismo. Melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Então, humor aqui. Eu continuo trabalhando com humor. Meu negócio são pessoas. Bem-estar. Eu fazia as pessoas rirem. Eu causava um bem-estar. Dava dopamina pra elas. Através das minhas observações do cotidiano. E eu continuo fazendo humor. Só que de uma forma diferente. Eu vou em clínicas. Eu tenho que... Eu dou partilha. Eu dou... Algumas se chamam de testemunho. Algumas clínicas mais... Ou comunidades mais reservadas. Então, eu dou um testemunho motivacional. Mas com humor também? Ou é mais sério? Toda vez dá pra entrar humor. Eu dou uma quebra com humor. Mas assim, se eu tô falando de coisas sérias... Porque ali não tem muita distinção. A maioria... O cara do crack tem o mesmo valor que o cara da cocaína, que o cara da vaca e o cara da bebida. Então, eu encontro um senhor de 60 anos que tá internado e um jovem de 18. Como equalizar essa linguagem? Sem... E outra coisa que eu sou contra. Sem colocar o fator moral. Outro dia, um amigo meu recaiu. Me ligou. Falei, e aí? O que você vai fazer? Vamos internar? Falei, mas cara, você teve um lápis. Você não vai se internar. Se isso for recorrente, você se interna. Não, entendi. Você entende? Assim, eu não... Não tem aquela... Tinha bolão, às vezes, na clínica, né? Lá na comunidade do... Na comunidade do Moreira. Tipo... Ah, é... Recai em uma semana. Que é postar conta. Falei, gente... Caramba. Para. E aí, os que a gente achava... Que achavam que recaíam, não recaíram. E quem a gente menos esperou, recaiu. Falei, gente... Não tem como prever isso. É. Porque cada ser humano é um... Por isso que a gente luta hoje e fala de um tratamento individualizado, cara. É... Tem coisas assim... Ah, porque os defeitos de caráter do adicto... Peraí, irmão. Todo mundo tem defeito de caráter. Não é só o adicto. Ah, um adicto adoece uma família. Tá. Minha mãe teve câncer. Adoeceu a família toda. O outro pega Covid e adoece a família toda. O outro pega HIV. Então, assim... Doenças... Elas... Todo núcleo que tá em volta adoece. Então, tá. Só que tem um fator de... Ah, mas... Ah, mas você não teve força de vontade. Você é tão inteligente. Hoje eu vi até um cara falando de depressão. Algum escreveu assim... Você vai sair dessa. Você é inteligente. Cara, a inteligência ajuda. A inteligência aí também pode ser limitada. Quando eu percebo que sozinho eu não consigo. Por isso que eu acredito muito em recuperação em pares. Eu me identifico. Vou falando. Vou conversando. E aí você entende que suas necessidades são outras. E isso é um assunto muito, muito, muito mais profundo de adicção. Então, a gente precisa entender, né? A nossa luta é que o NA é necessário. Os 12 passos. Salas salvaram muitas pessoas e salvam. Conhecimento científico também. Esses 12 passos você pode falar? Quais são? O primeiro eu admito. Aí o segundo eu reconheço a minha impotência. Sinto a necessidade de ter um poder superior. Aí eu reconheço esse poder superior. Então, ele me guia. Então, é que as pessoas interpretam muito estranho o terceiro passo. Que tipo, ah, eu entreguei pro meu poder superior. É tipo assim. Cara, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Fiz o estúdio e tal. Agora eu preciso de um convidado. Eu tô esperando ele. O que eu posso fazer? Já fez sua parte. Então, o poder superior, ele não te deixa uma pessoa à deriva. Você faz a sua parte e tem que contar com a parte do outro. E hoje choveu e me atrasou. Por mim, eu teria chegado aqui 15 pra 7. Mas não deu. O quarto, você faz o inventário com o seu padrinho desse temido. E aí você fala sobre seus defeitos de caráter e tudo. Quando você reconhece que tem esses defeitos de caráter... Essa é a parte mais difícil, você acha ou não? Não, o meu livro é um quarto passo, praticamente. Sim, sim, sim. Eu até tô terminando. Ele acho que termina até mais. Porque agora tem toda coisa na frente que atropelou. A primeira, né? Que são sete livros. Nossa! É, tem muita coisa. Só infância, cara. Abuso sexual. É violência familiar. É muita coisa. Até chegar na adolescência, um período muito representativo. Não dá pra resumir minha vida num livro só. Você contou tudo aqui, pra quem não viu, veja o outro papo. Tem os detalhes, tem os detalhes. E aí nesse quarto eu admito. No quinto, eu vou junto com o padrinho. Ah, você é meu padrinho, né? Você é meu terapeuta. Pode ser também terapeuta. Aquela pessoa que você se identifica. Aí eu pego e falo meus efeitos de caráter. E peço pro Poder Superior tirar. Eu reconheço, né? Tirar esse efeito de caráter. Aí eu me prontifico pra tirar esse efeito de caráter. Eu peço pra ser removido desses efeitos de caráter. Quando eu vi que ele removeu, eu enxergo as pessoas que eu fiz mal. Por exemplo, aquele dia eu zoei teu podcast. Não, mas aí eu teria que fazer uma reparação, que é o oitavo passo. Fiz essa reparação. Aí eu entendo que as reparações eu tenho que fazer desde que eu não prejudique alguém. Por exemplo, aí eu fiz uma coisa muito... Que se eu mexer nisso... Então, vamos lá. Eu assaltei um banco, matei alguém. Eu tô numa situação extrema. Aí eu vou pedir perdão pro cara que eu matei. A família me mata. Então, assim, desde que eu não prejudique outra pessoa. Então, como é que eu posso compensar esse não no passo? Fazendo o décimo segundo que eu já te explico. Tipo, estando aqui falando sobre a mensagem, falando sobre tudo que eu sei. É a minha obrigação. Aliás, qualquer pessoa que retém sabedoria é uma pessoa tola. Você não retém informações corretas. Você passa informações. Você quer que as pessoas se deem bem. Você quer um mundo de pessoas inteligentes. Eu não quero gente boçal ao meu lado. Não quero gente burra, ignorante, que não tem o mínimo de percepção do próximo. Aí, depois desse passo, você pega... Tem o que você pega e aumenta o vínculo com o seu poder superior. E o último, que eu acho que o mais importante, é passar a mensagem que eu desce pra um segundo. Então, é uma... Tem gente que sabe de core salteado. Eu sei explicar a função. Então, eu vejo os 12 passos como uma espinha dorsal. Então, primeiro, segundo... Então, primeiro... Puta, admiti minha derrota. Tira uma droga. O que sobra? Eu comigo. Poder superior. Admiti, entrego. Eu sei que eu tenho um poder superior. Todo mundo tem. Porque como é que eu acordo todo dia e o sol tá no mesmo lugar, à mesma hora? Então, querendo ou não, tem algo superior. A gente, a nossa... Por isso que você chama inteligência limitada. A nossa consciência. Sim. Shakespeare já falava sobre isso. E isso é o viés que veio de Bill e Bob. Mas muita gente acha que o EMA, né? Que é a recuperação. Recuperação é voltar inserido na sociedade. Segundo face vozes que... Eu até perguntei. Falei. Eu vou ter que falar isso sobre Lela. Como é que eu vou falar isso pro grande público? Até porque tem linguagens mais técnicas. Então, eu me recuperar de drogas. Eu vou estar como cidadão produtivo na sociedade, com todos os direitos e deveres. E também, se a pessoa quiser ou não, mostrar que há vida após isso. Após você ter internado ou ter ficado usando 15. Eu conheço pessoas que tiveram 23 internações. Pessoa que na primeira internação se recuperou. Teve gente que usava, conseguiu se recuperar sem nada disso. Então, há casos e casos, né? Então, quando a gente faz... Quando a gente fala sobre a recuperação, a gente fala sobre isso. Você voltar inserido pra sociedade. Então, por exemplo, eu tive... Dei uma virada. Eu era do humor. Não acho mais significativo eu fazer humor. Não me vejo. Eu acho que eu já colaborei com o humor. E o humor colabora muito comigo. Você não se vê mais fazendo humor? Cara... Cara, eu não me imagino pegando... Você fechou esse ciclo. Fechei. 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 Até porque eu peguei uma cena muito bonita. Eu, Rafinha, Rabin, Calabresa, Marco Luque... Você já viveu isso, né? É, a gente viu crescer os clubes. A gente viu o Danilo crescer. Se você for pensar, Cristian Péu foi o primeiro cara de bar que eles jogaram pra TV. Depois eu, Rafinha, veio todo mundo. Então, a Era Dourada, né? Que foi o pânico, que foi... Quando eu falo até da minha fase mais glamourosa, eu falo é pré-pânico. A fase Trash 80, sim. Que tu Rafinha... O Trash 80, eu ia direto lá. Eu fazia a porta como Janeide. Aí você viu Rafinha sem um puto, naquele apartamento, faltando porta lá no Ciro Libanês. Aí a Calabresa Louca e o Robson Nunes. A gente vivia no Beverly Hills. Então, era uma cena. Eu fiz parte de uma cena cultural da comédia que começou com o Terça Insana. Então, era a fase urbana, glamourosa, criativa. Eu não estava envolvido. Eu não era um adicto em ativa. Eu estava usando essas de uma vez por ano ainda. Então, eu era um cara vibrante, criativo. Você lembra de tudo. Lembro. E ninguém falava que eu era hiperativo, que eu era SPA, que eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Ou que eu sou... Chá, o contrário. Chá é um conceito que se fala que é conhecimento, habilidade e ação. Então, você tem o conhecimento e habilidade. Mas o que vai te validar é a ação. Só que eu sou o contrário. Eu sou a ação. Aí eu pego a habilidade e depois o conhecimento. Então, eu sou aca. Eu sou o contrário. Então, ninguém falava isso. Porque eu tinha transtorno bipolar afetivo. Era galinha. Era biscate, puta. Era isso. E aí você vai dando esses nomes. Só que isso te permite estudar mais da alma humana. E entender mais o ser humano. Então, cara, hoje para eu odiar alguém é muito difícil. Eu posso não gostar daquele comportamento, determinada situação. Aí eu tenho que pensar numa linha do tempo. Você acaba pensando como terapeuta, como psicólogo, né? Tá, o que aconteceu aqui? Situação aqui, reação aqui. Você vai montando. É que nem a Olivia Pope do Scandal. Você faz ali a planilha e vai montando e você entende. Então, muitas vezes os pacientes, né? Eu fiz o meu tratamento e fiquei três meses como voluntário. Eu era parte, mas eu acabava fazendo tudo. Farmácia, a coisa toda. O paciente era um em grupo. Quando você ia no particular com ele conversar, ele era outro. Ele era a pessoa real. E aí você consegue identificar essa pessoa, os medos. E eu gosto muito do empoderamento de pacientes, né? Que é uma coisa que, assim, tem terapeutas que têm uma linguagem muito antiga. Ah, defesa de cará... Cara, o cara já vai para a internação. Ele já sabe que fodeu tudo. Ele já sabe que perdeu, que cagou no pau. Ele sabe que magoou a família. Ele sabe que tentou se matar. Ele sabe tudo isso. Tá, ok. Eu sei. Tá, entendi. Ó, entendi primeiro. Tá, aceitei. Tá, só que você sabia que você tem uma doença, que tem uma predisposição genética, que é validada pela OMS. E a única que tem um aspecto espiritual na sua descrição, biopsicos, social e espiritual. E não foi eu quem disse. Todo atisto tem uma inclinação genética ou não necessariamente? Faz parte. Por exemplo, meu avô morreu de ser rosa hepática. Meus dois tios, irmãos da minha mãe, traficantes. Um morreu assim que saiu de Ribeirão das Neves, que um preside e o outro continua traficando. Ó, tem vários fatores, né? Tem desde traumas, aí eu tenho que ir pra teoria de Racer, que tem a fase esquizóide, oral, psicopata, masoquista e rígida. Que, por exemplo, o feto já sente alguma coisa desde os dois meses. Então, se aquela criança tá pra ser abortada, os sustos que a mãe toma, o feto se contrai, né? O útero se contrai e o cara... E aí eu não posso mexer, porque dói. E se o feto que é nesse aspecto esquizóide, ele é uma pessoa com mais predisposição. A gente tem os cinco aspectos. Mas tem mais esquizóide, um tem mais psicopata, que não tem a ver com o cara que mata, tá, gente? Uma outra... Um masoquista não é o cara que apanha do sádico. Então, tudo isso eu fui buscando conhecimento pra entender o ser humano. Peraí, esse cara aqui, esse borderline não tá se encaixando muito no que estão dizendo. O que mais que ele tem? A gente chama de TUS. Transtorno por uso de substâncias. O que que isso causa? Então, eu achei... Fez assim pra mim. Falei, meu, eu quero saber tudo que tá acontecendo, tudo que tem essa coisa de saúde mental. E sempre deixei claro pras pessoas. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu sou psiquiatra, não vou ser... Eu gosto do assunto. Então, se você fosse me definir agora, eu sou um consultor de saúde mental. Eu posso te indicar alguém pra fazer uma pré-avaliação que nem sempre é necessário internar, tá? A gente pode... Nem sempre. Só casos agudos. Mas, por exemplo, um cara internado uma vez, recaiu já interna. Então, a família... Porque não dá pra eu pegar você, colocar você numa instituição, seja uma comunidade, uma clínica, e não explicar pra tua família, pra tua mulher, o que tá acontecendo. Porque eu tenho que falar de qual dependência, o quanto que as pessoas foram coerentes com o meu comportamento. Pra mim era pior, porque eu pagava a minha própria droga, só que eu sustentava um núcleo de pessoas que trabalhavam comigo. Então, o Evandro produzindo tá ótimo, ele que se acabe nas drogas, ele tá dando dinheiro. Tá dando dinheiro, né? Então, é um drogado funcional. Ok? No momento que você não consegue mais cumprir com isso, você vai sendo deixado de lado, vai ficando realmente quem importa pra você. Então, eu não posso... O que é sugerido? Pré-avaliação. Eu tenho que... Porque quando os pais falam uma coisa do paciente, que é o primeiro contato, você tem uma visão. E o profissional tem uma visão. Quando você vai escutar o cara, ele tem outra. Aí você faz, puta, isso é um caso de internação ou não é? Porque pra clínica e pra comunidade, é ótimo internar. Mas não. Porque assim, internar sempre... Vai ser sempre necessário. Você precisa ser parado. Você precisa ser estancado pra você se tratar. E aí depois... Só que não se pensa no pós-internação. Que foi uma coisa que eu passei na primeira internação. Ah, você vai ter que fazer isso e aquilo. Não, às vezes aquilo que estão me sugerindo não é aquilo que é do meu perfil. Eu tenho um amigo que acabou de recair. Ele saiu uma sexta e recaiu na segunda porque ele não queria sair da clínica e ir direto pro trabalho. Ele queria ficar uns 10 dias voltando ao normal, trabalhando com o namorado dele. E ninguém deu ouvidos ao paciente. Porque quem puxa essa máquina, a pessoa mais poderosa desse bíceps, é o paciente. Porque é o paciente que puxa a internação, que é a internação que puxa a família, que puxa, sem o paciente eu não sou psiquiatra, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. Então a primeira coisa é o paciente. Ah, mas o paciente manipula, o paciente seduz, o paciente baganha. Qual o ser humano que não faz isso? Eu posso seduzir pra conseguir coisas boas? Eu posso seduzir pra... Todo mundo faz isso. Então assim, fica muito batendo no adicto numa questão de caráter. E assim, eu não me lembro da minha adicção ativa de ser uma pessoa que não fosse gentil, que não fosse educada, que não fosse carinhosa. Podia ter mentido, roubado o tempo, atrasado as coisas a sebar, mas eu não lembro assim, tem adictos que roubaram pra conseguir o uso. Mas qualquer pessoa em estado primitivo vai roubar. Rogério, eu não tenho essa. Então assim, seu filho tá passando fome, é o supermercado ou teu filho? Teu filho, irmão. Então assim, quando você tá na fissura, naquele estado de uso, que você tá na rua, meu, hoje eu conheço caras brilhantes que roubaram, traficaram. E tá tudo bem. E você entende... Eu falava assim, gente, hoje é engraçado esse traficante, tem uma coisa que eu não sei dizer o que é, ele é carinhoso. Tá glamourizando? Eu não falei, não. Tem afeto ali. Só não tá numa situação afetiva. Como eu conheço pessoas que estão numa situação de afeto e não são afetivas. Entendi. Você entende? Como eu conheço os dois lados, três, quatro ciclados, de toda moeda, eu consegui participar. Como paciente, como colaborador e da chefia, eu tenho três visões da coisa toda. E aí eu tiro minhas próprias conclusões. Então eu não posso colocar você pra concluir sem tratar tua família. Ó, isso aqui é um aspecto, aí você descobre que o vobebe, você descobre o trauma da pessoa, isso, o teta healing ajuda muito, que é um método muito bom. Obrigado, Patrícia Gabinay, por ter feito em mim, que aí eu consegui mapear meu primeiro abuso, que não é qualquer cara que pode falar sobre abuso, não é qualquer profissional. Ah, é? É, trauma é um caminho difícil, cara, que você pode surtar um paciente. Só por falar sobre? Por provocar... Ó, eu abri aquela ferida ali. Eu tenho que saber estancar o sangue e fechar. Ah, eu não posso abrir... Pode deixar aberto. Não, a tua ferida e depois foda-se você. Não é assim a vida. Então tem muita gente. E aí, o que acontece? Talvez por isso, por esse medo da questão saúde mental, que também só tá atrelada a substâncias químicas ou transtorno mental, mas não, saúde mental é pra tudo. Tem essa parte, mas tem a parte da saúde mental, da tua empresa, saúde mental, da parte sexo, tem tudo. É aqui, é aqui. E aí, até aprendi uma coisa nova com o psicólogo. Quem tá mais perto de Deus? O seu coração, a tua cabeça. Eu falo, a cabeça é mais próxima do céu. Eu falo, então pense. Aqui nasceu pra controlar aqui. Aqui tá a emoção que você vai digerir aqui. Então o que acontece? Eu tenho que tratar essa família também. Mas a família é mais doente do que o paciente. O paciente só é o final de uma doença que vem de família. E você vai falar isso pra família, eles estão putos com você. Claro. Entendeu? E eu também não posso julgar uma mãe codependente. Eu não sei o que ela sofre. Eu não sou o mãe pra saber. Então eu imagino, a mãe faz tudo que pode. Ninguém quer ter um filho adicto, ninguém quer ser adicto, ninguém quer ser escravo de drogas. Ok? Mas aí a família entende. Se a família entende, ah, vai no amor exigente, vai no anarão, vai no ser... Mas não. Por que alguém da família não pode usar uma terapia? Pra entender. Pra quando aquele paciente voltar, e aí que começa a história toda, que eu tratei o agudo. E como é que eu vou cuidar do meu crônico? Que é não usar. O agudo é a fase mais... É a fase da internação. E o crônico, por que você chama de crônico? Que é uma doença incurável. Não tem adicção. Ah, você vai sempre ter ela. Sim, sempre vou ter ela. É uma vela, tá? Eu acho que a melhor coisa é uma vela. Então aqui, acendi a vela. Hum, cheirei hoje. Tá. Tô cheirando um ano, a minha vela tá queimando. Se eu parar, parou a vela aqui. Então eu tenho isso aqui de vela pra queimar. Só que eu não sei a minha vela. Quanto eu tenho ainda. O chorão não sabia. Um monte de gente não sabia onde ia. A vela tá lá. Tá aqui, tá aqui. Então minha vela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, no final. Só que eu não quero pagar pra ver onde essa vela vai dar. Claro. Entende? Então quando você fala a real, é isso. Mas você também tem que dar exemplos de pessoas que saíram dessa e são pessoas extremamente funcionais e tratam desses assuntos, você começa a ter uma outra perspectiva. Não é assim, sabe? Como é que eu vou chamar uma pessoa que foi abusada sexualmente com quatro anos de idade por um primo e ela não pode falar pra família, ela desenvolve problemas de comportamento porque ela tem esse trauma e ela acaba tendo, isso não é uma desculpa, tá gente? Estou dando uma explicação sobre isso. Ela acaba usando drogas pra aliviar, pra não sei o quê. Quando você vai mapear um paciente, cara, você precisa de uma equipe que você tem que gostar do assunto. Você vai entender, puta, que é isso, mais um é aquilo. Você vai mapeando junto com ele e ele te permite esse mapeamento. Às vezes tem paciente que não se identifica com tal atividade ou com tal psicólogo ou tal terapeuta. E a gente está falando de uma indústria que tem muita grana. Uma internação é cara. Então por isso que se briga muito pelas liminares de plano de saúde. Então a liminar ela só vai pra clínica, não vai pra comunidade de terapêutica. Tem comunidade de terapêutica que são bem mais, elas acolhem bem mais do que grandes clínicas. Tem clínica que é boa também. O plano de saúde não cobra clínica? Cara, tem uma liminar, assim, tem algumas partes de plano de saúde que é uma coisa que logo depois dos tools que eu estou estudando vem o CID que é o Código Internacional de Saúde. Você vai pro plano de saúde, tem uma liminar X que você tem que ter X coisas pra ser uma clínica ou pelo menos um profissional. Um enfermeiro formado 24 horas por dia ali, um médico quer se alguém se corta, tem um surto ou se alguém tem uma convulsão, essa pessoa pode resolver isso. Então tem uma série de coisas. Então o plano de saúde é mais fácil você ter pacientes porque há uma internação por exemplo de 20 mil parte é o plano de saúde e parte pode ser alguém. Então quando essa liminar é liberada e ela é mais liberada eu não sei porquê pra algumas clínicas do que outras essa pessoa ela tem mais condições de se internar. Ela tem um plano de saúde mas esse plano de saúde embaixo. Então você tem que ter critérios pra você ser uma clínica. Hoje em dia eles estão pedindo quase um mini ambulatório em algumas clínicas. Ah é? É. Então por isso que é diferente uma clínica de uma comunidade terapêutica de uma residência terapêutica de uma moradia assistida. Você ficou onde? Hoje eu entendo que eu fiquei numa comunidade terapêutica. Ah é? É. Não tinha o acervo de uma clínica. A primeira vez na maia sim aquilo é uma clínica não é desmerecendo. É que ali tinha um corpo de enfermeiras o tempo todo quatro ou cinco ali você tinha as outras coisas básicas que tem é... nutricionista que a maioria das vezes tem psiquiatra todos os dias psicólogo todo dia terapeuta todo dia. Então não dá pra você pegar por exemplo 30 pacientes com um ou dois terapeutas ou um só psicólogo. Não dá pra você fazer anamnese anamnese é a história do paciente e a evolução de paciente. Então eu já vi acontecer de pacientes terem mais anamnese ou mais evolução do que aquele que tem uma vaga social. Entendi. Isso eu não acho legal. Porque se uma vez que me ensina a ser honesto a ser assertivo e a ser mente aberta se você me ensinou isso eu vou cobrar isso de você. Porque você me ensinou isso. Então assim é... eu vou ter minha própria opinião. Então eu... eu penso que muitos dos tratamentos não dão certo porque os caras não abrem o jogo. ó, você tem uma doença e tal. Mas ela é interessante estudar. Vamos saber? nossa, o que que ela faz aqui no hipocampo? Nossa, no neurotransmissor. Caraca, olha o que a maconha faz e eu não sabia. Você tem que ter esse espírito principalmente pro jovem, cara. O cara tem que entender que ele é gostoso tremendo quando chega na menina. Que ele goza antes da hora porque com tesão tá tudo ótimo. De ele gaguejar pra falar com alguém é normal. Ter aquela taquicardia. Isso é ser humano. Chorar. Não é um super homem. Não, vamos sair fora disso. Isso a gente usa no Instagram esses filtros. Nem eu sou muito de filtro. Então você tem que... Se uma comunidade terapêutica ou uma clínica apresentar um plano de atividades decente no qual eu tenho ali explicando o que é a doença no seu fator físico. Ó, então eu sei que a ketamina porque eu fui atrás ela ataca muito a bexiga ela pode causar Alzheimer. Que é uma droga depressora mas também é alucinógena. Mas ela é mais classificada em depressora. Ok. E aí você acaba estudando os outros tuos, né? Porque uma coisa é outra. Aí eu trato as relações interpessoais. Isso eu vou desde a minha família com... Por que que eu estou com esse namorado que me bate? Você começa a quebrar ciclos de relações repetidas. Então eu era um cara que sempre usava em demasia a minha generosidade. Hoje eu não sou assim não. Cara, nesse momento eu não vou te ajudar. E se nesse momento você não for importante pra mim você fuder meu processo de recuperação você sai fora da minha vida. Porque a minha vida é em primeiro lugar. Eu não posso ajudar ninguém se eu estiver morto. Então assim aí entra um pouco de Maquiavel. Aí assim se tiver 20 pessoas numa comunidade terapêutica alguém tem que uma contenção porque tá fudendo os outros 20 pacientes vai pra contenção até você melhorar que eu não posso influenciar os outros 20. É o mínimo de decência que eu tenho que ter com quem tá pagando uma internação. Sabe? O mínimo de decência é tipo assim se uma família você pega uma família solicitante que liga 10 vezes por dia tem alguém pra atender essa família 10 vezes por dia porque essa família tá desesperada. Ela tá preocupada com a gente que pega ela lá. Ah, eu não vou atender não existe isso. Isso é uma coisa canalha, crápula que as pessoas fazem. Algumas pessoas fazem. Então quando por isso que eu passo a semana visitando clínica visitando instituição e por mais que me mostre o lugar eu observo outras coisas que eu não vou falar que eu observo na verdade. Você tá num lugar lindo mas fala porra, esse lugar esse lugar não tem acolhimento esse lugar não tá com a vibe legal esse lugar tem que estar estranho então quando você fala nisso uma coisa humanista é o que a gente tá lutando então a saúde mental só vai ser levada a sério no momento que uma pessoa não tiver vergonha de colocar olha, esse aqui é meu psiquiatra salvou minha vida no Instagram olha, esse é meu psicólogo porque as pessoas não fazem isso põe o dentista põe o personal trainer dermatologista fazendo botox mas quero ver pô lá claro, você não vai pôr sua terapia mas você põe esse é meu psiquiatra meu psicólogo tá precisando de alguém então isso ajuda outras pessoas fora que vira uma mão de obra barata o cara é tipo ele se deu bem no tratamento por isso que eu falei gente, eu não vou ser terapeuta eu não vou ser psicólogo eu não vou ser psiquiatra eu não vou tirar o lugar de quem estudou pra isso então tá o psiquiatra gastou X pra estudar pra ele conseguir medicar ele tem um valor X atribuído fora os estudos e as coisas que ele fez o psicólogo demora X numa faculdade pra estudar especializações e tal o terapeuta faz os cursos dele e tal eu preciso desses três um não desvalida o outro ainda conto com o padrinho de DNA ainda conto com a técnica atendente terapêutico conto com o gestor de recuperação são vários profissionais como um técnico de enfermagem é importante pra uma coisa e o enfermeiro também é pra outra é uma equipe então todo mundo tem um valor só que por exemplo acham não sei por que que terapeuta é uma mão de obra mais barata então o cara acontece assim um cara recai ou vai ser internado ele se dá bem com as pessoas aí põe no pátio termina o tratamento do pátio você vai ficar três meses a gratidão o cara não tem onde ir porque tá fudido tá lascado três meses a gratidão aí ó tem mil reais pra você pra você ficar aqui o cara faz dez por dez por quatro imagina você trabalhar dez dias por quatro e esse mesmo cara ele pode revezar do pátio e dar medicação ir pra uma farmácia que teria que ter ali um profissional pra isso imagina você toma ketchup e apina pro cara que toma é tupiramato eu ferro o paciente então é muita responsabilidade porque você tá dando indicação errada e tem um fármaco dependente se eu ponho um cara ali que é fármaco dependente igual já viu o cara estoura uma farmácia rouba os medicamentos e pronto isso é moeda de troca então ah mas o cara se dá bem cara não é porque eu sou adicto que eu vou ser um bom terapeuta claro não tem nada a ver entendeu não é porque eu sou viado que eu vou ter bom gosto é mais ou menos isso então aí fica uma mão de obra barata e acaba não dando emprego pra psicólogo que o psicólogo ele custa mais e o psiquiatra também o psiquiatra vai uma vez aí não tem psicólogo aí não tem anamnese o terapeuta dá o que ele sabe dar o que ele tem pra dar se é que tem pra dar e vira uma coisa aí vira um pessoal querendo fazer uma coisa mais séria e o pessoal brincando de ser terapeuta ou psicólogo sendo que nem gosta de ser humano sendo que não tá bem em casa aí vai falar ah porque isso porque aquilo aí você olha pra vida do cara tá uma bosta fala mano porque que serve pra todo mundo não serve pra ele cadê a inteligência emocional desse ser humano então cara existe muita teoria em muita teoria e pouca prática aí você se surpreende positivamente com pessoas que você menos espera cara eu fui numa comunidade esses dias o centro lapidar da Jéssica porra mano a mulher levantou aquilo onde é? em São Paulo? não em Atibaia puta negra maravilhosa afra se ela subiu aquela aquela comunidade ali foram sabe foram construindo eu a conheci no sujeito cognoscente que é uma clínica bem boa pra meninas pra alcoolismo e transtorno mental por substâncias e bateu o santo quando eu fui lá eu não queria ir embora do lugar e ela tem vaga social cara tem gente que não cobra e pessoas terminaram o tratamento dela com ela lá e falaram não cara eu quero morar aqui eu trabalho volto faço meu teste toxicológico e volto pra cá porque ela tem acolhimento eu dei um grupo lá que foi muito bacana a pessoa se sente bem só de estar lá cara eu preciso me sentir acolhido se eu sou acolhido eu abro pra você me compreender e aí eu te entendo se eu não tiver o princípio do afeto eu não tô falando afeto banalizado se eu não gostar do ser humano se eu não entender que o ser humano encanta, desencanta uma hora você vai pisar na bola comigo mas eu tenho que pesar tudo que você fez de bem mas assim se eu não ver que o ser humano é instável assim como a vida é instável eu não amo o ser humano eu não sigo pra trabalhar nessa porra porque você tem compaixão você fica puto eu posso brigar com você numa clínica quebramos o pau mas se você recaiu eu sou o primeiro a correr pra te falar o que aconteceu volta eu já fiz isso várias vezes nossa eu tive várias quebra pausa na comunidade já e aí você vê aquele cara tentando se enfocar você fala o que que está acontecendo salva você esquece as diferenças então não existe pouco caso ah, décima internação pau no cu você não pode ter esse descaso cada pessoa é a especial então já que já que tem dez internações vamos diminuir o valor o que que vai aumentar se eu acho que esse caso não tem jeito eu vou aceitar esse caso por quê? eu passo pra outro que acho que tem jeito mas não aí entra a questão do dinheiro o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito então o que muita gente não sabe é que esse movimento tá pra mudar então assim tem várias tem máfia de plano de saúde tem máfia de não sei o que tem máfia de dono de clínica tem mesmo? tem como todo meio tem máfia da comédia tem máfia de tudo aquele que tem mais clínica aquele que não sei o que aquele que pra conseguir eliminar pro outro ali cobra mais caro cara, tem uma sujeirada sistema com plano de saúde exato é, por que que tanto o outro tanto recebe tanto plano de saúde de outro não? outro não, é e por que que as políticas públicas não apostam em na saúde mental? cara, você vai no CAPS os caras fazem milagre com o que eles têm de pouco eu já fui atendido no CAPS é um psicólogo atendendo aqui outro dando atividade aqui é uma coisa, sabe? então só vão levar a saúde mental a sério quando profissionais realmente sérios surgirem e esse é um dos papéis que eu quero fazer na Santo Help que é a empresa que eu vou lançar e quem quiser ficar com o amador fica com o amador primeira coisa clínica, você tem que ter três ou quatro psicólogos não importa porque um trabalha isso eu trabalho aquilo e eu não me identifico com o seu método eu vou com o outro na Maia, por exemplo eu troquei de psiquiatra porque eu não gostava de um mas um bateu o pé foi uma ótima eu falei não, eu vou ser você vai se identificar com o meu eu falei eu não gosto de você eu não vou ficar com você ficou meu amigo a Caterine também falei com ela outro dia falei, ó aquela sua previsão deu certo então você tem eu não posso te dar uma opção de psicólogo a não ser que eu fale essa é uma pequena comunidade terapêutica na qual o psiquiatra vem de vez em quando joga a verdade para o cliente porque tem para todas as fases tem classe A, B e C então tem um cliente que pode pagar o paciente pode pagar 800, 600 tem gente que paga 20 mil e de repente quem está pagando 800 tem vaga social tem mais acolhimento então assim olha, você eu não tenho na verdade eu tenho um psicólogo ele pode atender ou não tem não vendo o que você não tem porque não há Bíblia que resolve essa história não há Cristo não há décimo passo segundo passo terceiro passo aí é a pessoa hipócrita aí ela fala em nome de Deus que me deixa mais furioso por isso que eu não cito frases bíblicas eu não cito versículos porque eu entendo a minha alimentação humana e o comparativo com a Bíblia é muito alto sou um cristão sou um ungido aí você só vê merda você vê tipo assim caga no Natal para funcionário sabe é mesquinho com dinheiro não distribui não consegue ser bacana não consegue ter empatia e aquilo e eu sou um cara muito filho da puta nesse sentido eu pareço bobo eu não sou 18% eu tenho de psicopata eu tenho na verdade eu sou maior masoquista depois eu te explico esse conceito eu tenho eu tenho bem mais porcentagem de masoquista depois para rígido aí entra oral 18% psicopata 34% eu tenho 7% só de esquizóide então o que acontece é uma pequena explicação então começa assim uma mãe engravidou então dois meses já você sente como feto então alguma coisa ali se contraiu muito se aquela criança não é bem-vinda esse feto sente ele fica na fase esquizóide então ele se torna uma pessoa tímida que ele percebe que se ele se movimenta ele aparece muito não é legal então essas pessoas geralmente elas são mais criativas quando o mundo delas muito sabe eu diria artistas plásticos tímidos TIs esse é esquizóide o oral é a segunda fase dessa história é quando já vem a criança ao mundo a primeira sensação é o seio da mãe a primeira sensação se a criança põe a boca em tudo e tal e aí por exemplo minha mãe por exemplo eu me amamentou só 10 dias que ela tinha o leite muito fraco e eu passei pro outro leite então a pessoa pode ficar oral então ela fala pra seduzir ela faz uma comida boa pra seduzir ela é boa de falar sabe fofo 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 eu adoro não resisto a minha a minha assessora oral a Claudinha o próprio cara lá do corpo explica falou pra mim beijo pro corpo explica fica batendo de boca com ela que ela é oral você não vai conversar essa oral tem como é aí ela tem a fase oral aí vem a terceira fase que eu acho bem interessante que é a psicopata que todo mundo tem a tem a ver com matar não tem nada a ver o psicopata é assim o seu filho aprende a falar papai 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 fala papai pro vovô papai a criança entende que aquilo é legal pô ela é aplaudida quando ela fala papai mamãe e tal só que um dia ela chega sem falar papai e o pai tá ocupado fazendo alguma coisa a mãe ela entende que ela precisa fazer sempre alguma coisa pra chamar atenção então ela entende a troca eu faço se você me dá e ao contrário então a vida é uma troca ela cai meio que numa realidade logo cedo então tudo é sistema de compensação tanto que bons médicos tem que ter um traço maior de psicopatia pra enfrentar uma cirurgia friamente depois de tomar um sei lá seu drink claro imagina como é que você acaba de dar um óbito e depois sair com os amigos que isso vira uma rotina na sua vida a gente tá falando de vidas então tem que ter um traço aí depois a gente vai pro masoquista que é o que eu sou mais que é quando a criança consegue saber o esfíncter então ela sabe que ela faz cocô ela percebe que ela faz xixi ela vê o pai fazendo cocô na privada e fala é ali então ela fala papai, cocô aí papai, xixi aí papai, cocô aí o pai vai ela aprende que tem uma descarga ela vê só que um dia ela tá numa festinha ela não se controla de repente ela faz cocô no sofá pô, você já tem dois anos a mãe pô, Evandrinho fez cocô de novo a criança sente aquele cheiro ela vê que ela fez uma coisa errada ela entende que fazer cocô não é legal então o masoquista ele evita a merda então se eu tenho que pagar uma conta dia 10 eu prefiro pagar dia 5 vai dar merda ele prevê ele se antecipa ele entra quase no estado de ansiedade não é que ele seja pessimista ele tá sempre preparado pra alguma coisa por isso que eu funcionei muito bem no Pânica qualquer hora podia ter uma matéria qualquer hora tinha um entrevisto você fica sambado o dia que eu vi o cara enforcado lá na clínica que ele se enforcou a primeira reação foi correr pra salvar e não pra fugir até eu gritar e entender você não travou na hora você sabia que tinha que fazer alguma coisa travei depois que já chegou o Sambu levou ele ele não morreu graças a Deus que desespero é foi ali que eu entendi que eu gostava do assunto num sábado um moleque de 18 anos pendurado acho que foi a nona então você chegou logo no começo porque deu tempo de salvar cara 30 segundos ele já tava porque ele se enforcou com uma uma corda de pular já tava roxo assim já ficando roxo não tava começando ainda bem que tava uma uma menina que é enfermeira que tava internada com a gente a Maria do Carmo que ela eu jete o fulano né aí eu corri aí desamarra desamarra tava muito apertado gente alguém arrebenta a cozinha aí arrebentou pegou uma faca o japa veio correndo cortou colocamos no chão aí do nada falei cara vamos abrir a pupila deixa eu olhar a pulsação quando chegou o Sambu e ele voltou aí que eu comecei a tremer o choque veio depois mas o meu primeiro choque foi de salvar então falei caramba então assim isso é um traço bem do masoquista aí tem a a fase que é do do masoquista e a fase mais complicada de se explicar em grupo que é a fase do rígido quando a criança tem 5 anos ou 6 ela começa a se sexualizar quando o menino entende que o pipi dele fica duro que a menina sente que ela tem uma cosquinha na pepeca aí ela quer disputar a atenção do pai com a mãe e o menino da mãe com o pai e ele percebe que uma hora o pai vai abandoná-lo porque vai ficar com a mãe porque tem que trabalhar então ela começa a se exigir a ficar bonita a ser boa na escola e ela fica muito exigente então nada está bom eu tenho que fazer mais eu entrego com excelência para mais então eu tenho isso em mim então obviamente eu vou observar todos os setores e quando eu fui fazer isso com o psiquiatra que me convidou para fazer agora eu me entendo muita gente fala assim você é palhaço Evandro está te fazendo de bobo eu não é eu dou campo aberto vou ver como é que você age eu pareço um gato olhando para o rato eu pareço um gato cara e isso é bem aí 18% do psicopata grita que eu começo a ter prazer em ver o outro se fudendo fazendo merda aí quando ele pensa que está por cima eu faço assim ó pá sai fora palhaço não é por aí e isso eu estou falando cara de uma coisa que sempre aconteceu hoje eu não permito mais acontecer sempre aconteceu e hoje você vê porque que aconteceu sim cara eu tenho um amigo que esses dias a gente brigou por causa de um logo da empresa e era só me chamar no privado e não no grupo e falou que eu era uma pessoa irredutiva quase que eu falei cara se eu fosse irredutivo eu montava a empresa sozinho ou só com a Cláudia aí parou de falar ele falou assim acho que você deve seguir o projeto sozinho falei bom dia você pode me especificar especificar melhor aí falou assim então tá bom ok não saiu não queria sair porque estava acostumado sempre ai vem fica você é legal eu conheço esse jogo eu aprendi Maquiavel com ele eu aprendi a não ter dados imediatos de uma pessoa ele me ensinou o jogo e vai fazer comigo com seu amigo dele cara você não joga com amigo irmão você joga com um com parceiro com um colega você não vai jogar com amigo amigo você é sincerão você me fudeu vamos conversar amigo é isso cara eu já fui puto de rua eu sei o que é biscatear eu sei o que é putear eu sei o que é uma prostituição social eu sei o que é uma prostituição carnal eu sei uma sedução velada instintivamente agora eu sei o nome das coisas por isso que eu sou respeitado nessa comunidade científica essas pessoas ficam putas como é que o Evandro foi chamado pra ser membro da BEAD como é que o Evandro pode estar no Face Voz como é que essas pessoas tão olhando pra mim porque primeiramente eu sei que eu tenho muito a aprender eu reconheço lá o trabalho do outro que realmente faz um trabalho sério eu vou olhar a ação não palavras por que que aquele dono daquela clínica tem puto o cara tá com ele há 12 anos o funcionário adora ele por que que ele tem uma moradia assistida por que que essa pessoa porque o cara é legal esse dono de clínica ele é legal ele não deixou se amargurar ah se eu sofrir você também vai sofrer o mesmo que eu sofri você não pode ter uma recuperação feliz porque você não sabe o que é dor vá se fuder eu não quero infligir dor a ninguém mano mas você falou de amigo a gente tem um recado aí que o Ronald Rios mandou pra você você pode tocar Leni colocar bem pertinho aí do microfone Claudinha deve estar espantada comigo hoje por que porque não tá acostumado até né eu vou aproveitar pra fazer um xixizinho já escutei o recado quer ajuda? não não obrigado você sabe que teve uma curiosidade uma vez como será o falo de Vilela eu falo gente é bom é aquela confiança toda é grosso eu sei que é grosso eu já percebi dá pra ouvir o recado? vou soltar aqui ah você não tá de fone né não você não tá com fone põe aqui pega o do Vilela ali aí você vai escutar tá baixo é verdade meu mano segundo lugar eu tenho pensado muito você esses dias aí cara é a sua batalha é cabulosa de enfrentar mas se tem um ano que eu sei que é forte pra bater de frente eu sei que é você tá ligado? é cara dizendo assim por experiência própria já estive num lugar sombrio tá ligado? e tem saída e mano com a com a sua inteligência com o coração bom que você tem eu tenho certeza que você vai encontrar a saída já vi você brilhando muito cara em VT em teatro e tudo mais na rádio e tô aqui com a certeza de que vou ver você brilhando muito mais demorou? beijão cara saudades aí é de muito tempo que a gente não se vê mas a gente se via muito antigamente é e assim só posso desejar pra você o melhor momento possível e força e perseverança que tá ligado? é vício é foda mas a gente é muito mais foda demorou? beijão é nóis você sabe que uma vez obrigado o Emílio me elogiou outra vez esse cara não sei o que ele tava eu falei assim ah o Evandro é é muito inteligente demais pensar rápido igual o Ronald e tal ele falou isso então como eu tava voltando aí eu eu falei assim cara seja meu amigo ontem um amigo meu chorou falou cara tá acontecendo isso o outro veio desabafar x questões da mulher que a gente entende por exemplo se alguém hoje fala pra mim ah eu roubei pra me drogar eu falo ah ah me prostituí comi travesti pra usar droga eu falo a gente sabe o que a gente faz na dicção ativa então o meu conceito é amplia do ser humano numa situação agora o que não dá pra tolerar é um ser humano com conhecimento que fala de espiritualidade que fala de consequências karma, dharma cagar na porra do pau eu vou ficar muito puto então o que você me ensinou você não pratica então não me ensina ou fala por você me avisa Evandro eu sou um filho da puta eu quero dinheiro eu sou um mercenário eu não consigo tirar isso de mim eu opto em ser seu amigo ou não porque eu já fui muito surpreendido por gente mercenária que me ajudou muito é mesmo? opa e surpreendido por gente bacaninha pro lado do mal porque a pessoa ela oscila ninguém é totalmente tão bem tão do mal dependendo da situação você tem que sobreviver por isso que as pessoas são fascinadas em reality shows porque elas elas querem encontrar o bom e o ruim não tem não existe às vezes gente por isso que tem que ter vilão na porra toda então só que quando eu falo de um sistema de saúde quando eu falo de uma família que tá pagando desesperada ela tem que ser bem acolhida mesmo que o lugar caiba 15 pessoas que essas 15 pessoas sejam bem tratadas eu tô indo num fico num lugar em Antibaya que é uma moradia assistida eu não conhecia esse sistema é ótimo cara como que é? tem gente geralmente que já teve internações que não se adaptam a internações mais fechadas tanto voluntária ou involuntária enfim ela vai pra uma moradia assistida porque ela tem liberdade ela vai usar celular internet trabalha sai vai pra academia só que sai pra trabalhar ou trabalha lá dentro dentro ou fora também pode ir pra academia fazer o que quiser porém tem as regras e tem o exame toxicológico então detecta então assim fez porém a gente sabe que você tá recaindo pelo comportamento porque no uso você tem o comportamento que te leva você pode recair no comportamento e não usar é muito complexa essa porra toda então eu falo assim puta eu tô na sua residência aqui nossa todo dia 7 o Vilela ele tem um podcast cara não é legal fazer barulho lá em cima não você observa como o outro faz pra não incomodar e o outro te observa e aí você vai lendo e fala puta eu peguei uma água com gás da Dani então eu vou devolver porque eu sei que a Dani não fica assim puta eles tão tomando o expresso três corações e eu tô tomando eu vou comprar então eu vou comprar um sabor que eu gosto mais porque quando eu não tiver aqui tem puta eles põem a toalha tal coisa então aí quando tem alguma coisa é assim que funciona e o cara trabalha autorresponsabilidade é um modelo aí tem a comunidade também assistida que a pessoa tá lá tem a comunidade terapêutica que algumas tem laboterapia o cara trabalha eu escolhi por exemplo eu adoro lavar banheiro não precisa eu tô lavando eu gosto de lavar louça já fazia isso na fazenda mas não é obrigatório então e tem regimes que que são mais tem lugares que são mais tem lugares que ninguém nem sei direito que é é um lugar que a pessoa se intoxica mas não tem um método eu preciso de um método cara a gente estuda método eu preciso de uma qual é o método que você tem meu método é isso qual é o diferencial que você tem mas isso é verdade porque tem gente mais preocupada que a piscina e no banheiro não tem papel higiênico e fede mijo e aí tem uma piscina linda e aí o quarto mofano enfia a piscina no cu e vamos reformar essas paredes caramba eu tô bem em palavra hoje né ah eu tô me soltando ele é escorpião ele já puxou tudo meu emocional vou soltar tudo então mas Evandro eu queria voltar nessa linha do tempo aí desde aquele episódio lá que a gente fez e foi legal pra caramba que a gente conversou qual foi o estalo assim foi um pouco da repercussão do que aconteceu contigo foram pessoas que falaram pra você porque tem que ter a vontade própria né de você querer são três embriões daí né então a gente tem o primeiro embrião público que é Vilela inteligência limitada aconteceu publicamente uma coisa e eu não sabia da repercussão tanto que era poderoso esse podcast segundo embrião Davi Demar que dividiu apartamento comigo falou assim cara você precisa de ajuda aí eu tava percebendo já aí depois aí eu fui lá na comunidade da Moreira aí o Moreira me acolheu e aí ele começou todo o meu processo de recuperação então são três embriões você foi lá já com intenção de ficar ou você foi pra conhecer não eu tinha ficado 20 dias no outro ano anterior deu uma vontade de morar numa comunidade terapêutica mas eu fui cuzão e fiquei mais um ano usando aí fui lá o que que você acha que naquela vez não foi você não teve essa força de vontade não sei como chama né a humildade a humildade a humildade pedir ajuda cara é difícil né eu posso explicar de uma maneira racional que arrogância eu vou conseguir parar sozinho ah entendi isso é uma explicação ah eu consigo é isso é uma explicação outra eu tava em depressão e não tava com força mesmo rindo eu podia estar chorando por dentro que tem um estado de hipomania que é uma depressão ao contrário beleza ou a teoria que eu prefiro é muitos de nós vamos chegar ao fundo do poço alguns entendem e voltam com o seguinte material acontece isso e isso eu vou precisar sempre de alguém que esteja lá pra trazer o limite onde tá indo a coisa alguém que entenda pra falar então a gente tem um monte de psicólogos que não são adictos que eles entendem a técnica e são super validados por isso e aí vai ser aquele que é um profissional de saúde mental e foi adicto então ele tem a experiência também do outro lado então a vida de quem mais tem tem mais habilidade e experiência ok uma coisa é eu gostar de cinema mas se eu sei olhar por trás da câmera se eu entendo de edição vídeo enquadramento pô vou me dar bem fora que eu sei atuar eu vou agregando ferramentas então eu acredito que muitos vão e não voltam eu tive a beira da morte umas 3, 4 vezes então eu entendi é mesmo óbvio até quando eu tentei me matar porque foi uma única vez só entendi que a morte não queria porra nenhuma comigo eu falei meu então alguma coisa tem aqui algum propósito alguma coisa tá te segurando aqui nesse plano é porque já era o jeito que eu fiz era pra ter dado certo é porque você tinha uma missão aqui aí você vai entender isso depois e quando você abre para de pensar Mico aqui eu tô vendo você tô no Rogério aqui eu faço aqui eu vejo ele vejo tudo aí eu me aproximo eu tenho que sair de fora pra ver o macro então eu consigo entender tudo e perceber onde tá a falha tem mais falha tem mais aceito onde dá pra arrumar e consertar isso em mim isso no outro o que der pra fazer mas eu preciso estar disposto a viver bem isso é estado de consciência que vai dar e o estado de consciência vai me dar raiva vai me deixar irado vai me deixar puto frustrado angustiado eu tenho que passar por isso porque eu também vou ter que passar pela felicidade pela alegria pelo prazer pelo gozo e tudo são sensações e emoções é como você passa por isso e hoje você entende por que que você começou a usar drogas ou não cara vai desde porque você era bem sucedido você tinha dinheiro e a gente a gente às vezes pensa né tem muita gente que fala pô mas o cara é rico é famoso por que que ele usa drogas quando não tem nada a ver uma coisa com outra não mas isso falando em clínica tem acepção de pacientes tem paciente que fala ah mas o fulano tem tudo é tem tudo alfabetizado o que que é tudo pra você o que que é tudo pra ele cada um é diferente é quando você vai escutar o que o cara tem pra contar ele tem um vô que não sei o que que comparou que humilhou a mãe que foi castar castra-se muito o ser humano eu sou contra a castração de seres humanos deixar a pessoa ser um pouco o que ela quer você tem que dar disciplina e norte mas a pessoa tem que ser o que ela quer sabe quando castra um ser humano no seu estágio de crescimento vai dar um problema vai dar merda ainda mais se você pega um louquinho que nem eu minha mãe quanto mais mamãe me castrava mais eu aprontava até que uma hora que eu venci mamãe e saí fora de casa e fui enfrentar o mundo então cara eu acho que vai desde olha só o que eu aprendi com a Patrícia do Teta Healing eu sempre jogava a culpa na minha mãe não porque minha mãe isso, minha mãe aquilo e eu ficava nesse período insistindo quando eu fiz o Teta com a Gabinay ela foi me mapeando eu falava ai menos tá doendo vamos continuar amanhã aí eu respirava eu não sou de R.A. o que é essa Teta? Teta Healing é onde você vai por exemplo você apanhou da sua mulher isso é uma situação aguda mas quantas vezes você apanhou sem saber? por que você é abusado pela tua mulher? por que você deixa ela controlar a situação? você tá num agudo mas isso teve um crescente ninguém te bate não é de uma hora tem um porquê então ela falou assim por que veio o primeiro abuso? eu julgava tudo a mamãe e aí eu tinha esquecido completamente que eu fui criado pela minha tia de sete meses até cinco anos de idade a primeira formação foi ali então a minha mãe entra depois nessa história toda eu esqueci eu esqueci que meu tio bateu o carro ele morreu comigo no colo dele vivo eu esqueci que a minha tia me criou super bem aí eu fui caraca aí eu consegui entender minha mãe fui lembrar de vô o que meu avô fez como minha mãe foi criada mais uma vez eu me coloquei no lugar dela fiz esses exercícios mais uma vez eu comecei a gostar mais dela mas eu me admirar falei caramba é isso eu sei localizar exatamente o meu primeiro abuso aos quatro anos de idade que foi sexual e aí eu consigo perceber os vários abusos e teve uma hora que ela fez uma pergunta muito catártica pra mim que ela falou assim Evandro só desculpa te interromper você localiza o primeiro abuso pra tentar entender os outros e parar o ciclo ah tá qual que é o embrião qual é o embrião da tua violência porque aquilo desencadeia nos outros sim porque uma vez que um alguém de 15 anos abusa de você com quatro isso se repete você acha isso normal aí o outro vizinho pode vir o outro vir porque tem como eu falei aqui as crianças têm sensações e ninguém gosta que fala sobre isso porque é muito delicado mas é verdade por isso que os pedófilos atuam muito de 5 a 12 anos de idade porque a criança tem a sexualidade ela também exala os hormônios tô falando de ser urbano gente beleza aí você percebe e o abuso ele não é só sexual ele é psicológico então cara uma vez que você é abusado parece que você atrai abusadores ou emocionais ou de dinheiro ou pessoas sim faz sentido por que o lobo sabe exatamente o que ele tem que pegar com quem ele tem que correr atrás como é que a gente tem afinidade pra fazer uma sociedade como é que você sabe o feeling do convidado que vai render como é que você vai confidenciar uma coisa você tem afinidade você tá vibrando ali na mesma então existe um porque o outro tá vibrando no momento que eu sair do papel de abusado ou de vitimizado ou a porra toda você afasta também o abusador eu subo um degrau é olha então a gente teve aqui nesse degrau nessa relação por isso que ai por que a pessoa não é mais minha amiga hoje porque ela evoluiu ou você simples assim exato tá todo mundo mudando o amor foi incrível foi linda aquela fata por exemplo trabalhei muito com a calabresa tá a calabresa tá na Globo ela não é minha amiga íntima trabalhei tive um período com ela e ela tá na Globo trabalhei com a Sabrina te ajudando a Sabrina não tem obrigação nenhuma de me ajudar a Sabrina tá no momento dela na vida dela trabalhou comigo o que ela pôde fazer durante que a gente tava no pânico ela fez mas vida que segue eu não fico apegado a essas coisas mais então aí eu localizei o primeiro abuso aí eu falei puta isso é uma aí você começa será que isso é uma relação de abuso você fica nem horórdia no começo não é aí quando você entende que você tá sendo feito de besta abusado e que tem malcaratismo na história tantas vezes é aí eu já tinha essa mania de deixar o campo aberto pra ver o que acontecia e instintivamente ir no final e dar a frase no final e falar assim tchau acabou acabou essa porra toda e vida que segue porque eu sou um sobrevivente sempre sempre vou sobreviver quem me odeia amém amém você não vai ter que me aguentar porque você não precisa seguir meu instagram você não precisa me olhar hoje a gente tem opções na vida você não precisa esse seriado você não precisa assistir se você não gosta dele tá nesse seriado aqui que gosta abandona na primeira temporada é e eu tô na na décima quinta já que eu entendo por gente então se você não gosta de mim eu não vou tão cedo eu sei disso então o que acontece cara brincadeiras apático e me odiar pra que vai odiar outra coisa ninguém me odiar é chato ah só porque eu sou viado e tranquilo e sobrevivi a algumas overdoses e outras coisas você vai ver o diabo não tem nada a ver e aí você pega esse é um esse é um psicopata porque é tipo eu sei que alguma coisa vai dar merda eu vou fazer porque eu sei a repercussão que ela vai dar isso é um cálculo cara a gente sabe depois o que vai dar lâmina e o que não vai dar entendeu não é que eu sou falso mas se eu vim se eu sair da minha casa pra vir até aqui eu vou fazer essa porra render pra você é o mínimo de gentileza que eu tenho que ter com você é te dar coisas pra te render aqui é então não dá pra você ir de qualquer jeito porque eu fiquei o dia inteiro caralho tem vilela tem vilela a Cláudia falou meu Deus sim e é bom porque antes eu tava anestesiado viu vilela aí vinha trânsito a chuva começou a me dar uma caralho aquele lugar aquilo tudo meu Deus meu Deus como é que vai ser será que ele vai estar desconfiado será que quando eu quiser fazer vamos pensar que vou fazer alguma coisa passa tudo na minha cabeça é mesmo passa então são situações por exemplo pra mim hoje cara eu tinha uma terapia de duas horas com o meu psicólogo foi ótimo é hoje praticamente é um eu tô encerrando a primeira série acho que a última matéria que faltava era a matéria vilela a primeira série primária de entender da minha recuperação e tornar um humanista melhor voltado pra saúde mental pra entrar pra segunda série que são outras coisas que eu tenho que aprender agora ética tem que aprender como funciona os grupos como me comportaram como face vozes como ser um membro ativo da BEAD como colaborar com a primeira marcha da saúde mental como ser empático como saber quando eu não tô sendo abusado como conseguir colocar o dedo na cara quando necessário e quando retirar então essa segunda série é mais puxadinha porque tem eu chamei atenção de gente grande que parou pra me ouvir eles me apelidaram no grupo lá do face vozes o curandeiro ferido eu tô fazendo um curso de gestor de recuperação que é veio de Houston do Texas então fala de outras possibilidades de recuperação então todas são validadas por exemplo se o candomblé funcionou tá ótimo fique limpo mas não adianta bem ficar só limpo você tem que ser legal porque a droga não me torna você tirou a droga tá eu sou mau caráter porque eu uso droga ok tire a droga eu continuo mau caráter então eu sou o que? eu sou mau caráter é de mim aí eu roubei pra usar uma coisa você tá no estado ou de ali pra usar então agora por que que eu não sei por que que eu sei que eu não sou puta? porque eu já fui puta e na primeira oportunidade de não ser mais puta eu caí fora entendi então fiz mexer se você continua é porque de repente você é fiz mexer dos 15 aos 17 o humor me encontrou eu fui tirando a prostituição entrando pro humor eu entendi que eu não era puta eu podia ser uma pessoa biscática que gosta de trepar fuder com o possível sexual mas a ideia de alguém me sustentar é uma ideia que eu odeio ninguém me sustenta eu tenho que bancar minhas ideias minhas cagadas e isso é recorrente e eu não quero quebrar quebrar esse cara que eu sou que vai falar o que pensa se eu cheguei até aqui cara assim eu não vou mudar essa essência é minha eu não vou mudar então incomoda porra incomoda tem hora que eu fico incomodado comigo causam uma estranhez causa mas ok eu sou eu então eu tenho um papel nessa porra dessa sociedade eu fazia as pessoas que iriam hoje eu atendo pessoas eu encaminho pessoas eu preciso de um psicólogo bom de uma clínica boa de uma comunidade terapêutica boa de um AT bom de um aplicativo do My Journey um aplicativo bom eu não quero que ninguém passa eu não preciso de alguém ter cinco internações pra encontrar um caminho de recuperação eu não quero que a pessoa sofra eu não quero que a pessoa vá pra rua eu não quero que a pessoa se mate eu não quero o que eu for fazer possível de verdade sim por isso que eu não tenho eu não quero ser eu não quero ser robotizado eu quero aprender então eu quero aprender coisas que os fiquiatas estão estudando eu quero aprender o que a doutora Alessandra Gil tá fazendo eu quero aprender o que o André da My Journey fala o que o Eliever da Sirius tá me falando o que a Dani fala do núcleo é muita gente inteligente ao meu redor eu fico completamente idiota eu falo o que é isso? me explica que porra é essa? e aí eu fico uma criança cara porque você tá me dando conhecimento eu amo e eu fico não tem como aí eu fui lembro que a droga me tirava essa porra da curiosidade humana eu fico puto mas eu agradeço nas suas piores fases de droga você não sentia essa vontade de aprender de ler de assistir filme não se deixava letar era o Netflix Rivotril na fase mais aguda que também era cigarro e ainda combinou muito com a porra da pandemia por isso que a gente foi estudar muito sobre saúde mental daqui a pouco não trata no haters tem gente internada pro videogame já é mesmo? já o digital sim o digital já tá tem um cara que não consegue largar sim bicho em celular também tem e agora haters vai começar a ser estudados agora o que faz uma pessoa ser hater o que ela faz aquilo então a pessoa fica compulsiva em odiar e mandar recados odiosos sim sim aí eu cara e quando eu lembro eu não fico mais puto porque eu sei que se eu não tivesse passado por isso eu não teria conhecimento não teria experiência então eu agradeço acho que foi extremamente necessário então a necessidade de passar isso de falar de explicar sobre vira um método claro ontem eu tava na galeria do rock fazendo meu cabelo o povo fechou tava fumando maconha e bebendo aí eles falaram assim fica longe do Christian Pior falei gente vocês podem fumar e beber à vontade eu não posso vocês falam o que vocês quiserem ah não te incomoda então se alguém tiver usando não bebida não é gatilho pra mim mas eu prefiro não beber tá então meus vícios é café, cigarro e água quando eu lembro que eu cheirava ketamina tá então vamos imaginar eu cheirando ketamina agora ketamina é o que que faz no organismo ela é um anestésico pra cavalo caralho ela pode ser ketamina, dopalem e também tem ketamina humana que você consegue com as bichas médicas as bichas dentistas então eu te deixava relaxava heroína tipo heroína relaxava o corpo de uma maneira absurda é pra neutralizar essa pessoa elétrica aqui na sua frente é mesmo que eu identifiquei muito com ela que foi o que aconteceu aquele dia que tava lento mistura mas sabe porque eu tinha usado ketamina um pouco antes só que hoje eu sei que se eu uso ontem vai tá fazendo efeito porra se eu tô com a droga no organismo demora e aí numa residência de usar toda vez até você dizer por isso que é um mês 40 dias pra você se desintoxicar porque o meu normal é falar rápido muito por isso que eu nunca gostei muito de cocaína porque imagina eu já sou louca da buceta desculpa louca da buceta é muito bom né já sou embucetado em Cristo aí cheio da cocaína não dá mano nossa o bola uma vez com o puto e aí no intervalo ele falou esse viado não dá mano esse viado toma anestésico pra cavalo e o diabo e o viado não sossega e o bola é biólogo você mesmo com anestesia estava lá estava lá e aí hoje eu gosto desse cara encapitado que uma hora hoje eu sei quando eu falo puta tá dando um bug na minha mente eu preciso dormir vai olha David é porque eu imagino cara se eu sou agitado você pra conseguir dormir com essa cabeça não para aí você usava isso pra poder dar uma imagina só explodindo um pau que a noite se prende um tigre cara é porra eu fazia quando eu fazia minhas coisas minhas correrias telegrama animado parque do gugu posava nu eu dormia no ônibus a coisa mais a melhor do que você dormir no ônibus e acordar no ponto final hoje de tão cansado hoje eu tomo uma floxitina que é pra pra dar uma baixada que eu sou muito elétrico pra ir pra hipomania dois segundos tomo uma cetralina que é pra baixar libido se eu fico punheteiro e eu tô 11 meses sem transar e não quero transar qualquer pessoa você tá 11 meses sem transar mas nem punheta cara eu pensei assim a primeira coisa que eu fazer quando tiver alta vai ser transar alguma coisa mudou que eu não sei o que é é mesmo é uma que eu descobri que eu sou sápio sexual eu gosto de pessoas muito inteligentes então e eu não tenho mais a necessidade de zoeira paqueta zoeira mas então ele não tem eu acho sexy pessoas que tem um pouco de ferida na alma eu gosto de pessoas interessantes pessoas interessantes tem história pra contar e eu não sei o que eu sou ainda tipo eu tô em evolução eu preciso estagnar agora tô na segunda série então mas não não teria problema você se envolver com alguém nesse momento segundo os 12 passos são dois anos pra você se conhecer é uma regra dos 12 passos que eu não preciso mas eu gosto mais de pesquisas científicas que a parte que me identifico mais com psicologia e psiquiatria e eu gosto mais eu acho mais legal quando a pessoa aborda tudo ok eu gosto de entender de sinapses eu quero saber o que que Jung falou e por que eu gosto disso eu gosto tanto que mandou pra mim científico que eu tô adorando eu tô lendo e devorando tudo e aí eu fico imaginando como vai ser a primeira vez então será que vai ser dono de clínica será que vai ser psicólogo será que vai ser psiquiatra será que não sei o que e a cetralina ela baixa tua libido um pouquinho é mesmo eu bato 3 pra entrar por dia mano e aí é bom então assim o X-Feed perdeu perdeu o cliente perdeu o cliente mas não é porque é porque também minhas últimas vezes sexuais eu tava muito chapado alguém tava tirando cocaína eu tava tirando ketamina eu era no banheiro da boate ou era você nem tava aproveitando direito o sexo tava aqui então eu preciso descobrir um novo sexo uma nova forma de mas pra você o sexo era compulsivo também ou não? a primeira compulsão foi sexual comecei a chupar com 12 nunca mais parei não tudo bem mas era uma coisa compulsiva assim muito muito você não aguentava ficar sem ou era tranquilo? olha pra minha cara é realmente você acha que se eu não tivesse chance de chupar 8 pau num dia eu não chupava? se você pudesse chupar 8 pau diferente hoje não vai ser antigamente sim se você na juventude tivesse só o que eu pudesse chupar 8% diferente você não chuparia? entendi também somos homens compensi é impossível também meu Deus olha de papo foi parar e aí cara eu quero saber o que vai acontecer não mas eu tinha que interromper você tava falando assim naquela época eu tomava ketamina né fazia ketamina entrava no grinder ou no harness ia parar na casa de alguém que tecava alguém ia parar na minha casa meu amigo que vivia comigo não aguentava mais essa bacharia e sexo e só gozava no dia seguinte tava muito chapado e o outro cheirou muito e ficava o inferno e o sexo só era o estado mental entendi então a última vez que eu transei gostoso mesmo eu não lembro aí fui ter um encontro esses dias primeiro encontro e aí? tava tenso em Cristo falei caralho depois de quase tenso em Cristo quase 12, 15 anos eu vou ter um encontro com o psicólogo que roupa que eu cara veio tudo que roupa que eu ponho como é que eu vou falar bom, repertório eu tenho assunto eu tenho é claro eu tenho que deixar ele falar blá 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 eu preciso segurar minha onda meu Deus do céu e cara e só de falar eu ficava de pinto duro na porra eu falei meu Deus só de pensar mas eu não posso ser mais biscate então ficou vários sentimentos contraditórios nossa aí marcamos só que marcou o moço tava fazendo muito jogo duro e eu li isso no rosto dele falei tá se fazendo de durão joguinho? aí fudeu aí eu comecei já perde um pouco dois machos de 47 ou de 38 fazendo joguinho e você vou fazer na linha Sandy pra Sandy Temosa não vai rolar daqui a pouco eu tava brincando daqui a pouco eu tava zoando com a moça da pizzaria brincando fazendo amizade e o que menos me importava era a pessoa porém tem o conhecimento científico que me interessa virou meu amigo mas eu não tenho mais tesão aí eu entendi aí eu entendi porque eu transei tanto pra justamente nesse momento eu não ter que precisar transar tanto porque eu sei o que é sexo talvez Deus queira que eu faça amor e não transe feito um coelhinho louco olha só hein e até porque eu sou muito bom de cama não vou também dar meu sexo maravilhoso pra qualquer marmanjo só porque sorriu pra mim e sabe três músicas da Madonna porque sabe que é fanzaço da Madonna você sabe que teve uma época na falecida The Week que alguém me intitulou o melhor boquete de 2002 e aí isso me prejudicou muito cara porque tipo porque espalhou-se pela comunidade gay que olha não sai com o Evandro que se ele chupar você se apaixona isso é sério gente o melhor boquete de 2000 aí o cara falou assim cara eu te acho uma gracinha não tinha pânico ela debochou na época você é uma gracinha você é um fofo mas mano você chupou meu amigo o que amigo sei lá o Fulvio eu falei mas foi ano passado então mas ele mandou tomar cuidado com você aí eu disse virou uma lenda eu falei mano eu tenho que sair eu não posso mais eu tenho que mudar de boate porque aqueles frequentadores estão falando de mim eu recebi esse título mas esse título é uma maldição você imagina velho você tem uma reputação que vem antes chega antes de você é que nem você ter reputação de ser bom de cama de xerequeiro você é bom mas eu vou me apaixonar porque ele é mal pra nós aí tipo meu amigo falava assim você arrasa demais você tem que ir na velocidade 4 a senhora vai enrola fazendo tudo pôr na boca em tudo tipo no pé tipo no sovaco tipo no cu e aí bicha o que você vai fazer depois eu falei Biba não tem que dar um trato por que o paquete tá salivando e aí a pessoa falava mano por que que você eu falei mano mas eu não sei quando eu vou poder transar com essa pessoa de novo eu não sei ficar ensaiando sexo você já entra de cabeça no negócio não tem jogo literalmente literalmente eu não perco viagem não perdi então eu fico curioso pra saber como é quem vai ser o varão varão se expressou do Bruno de Simone filha da mãe falou bicha a senhora vai ser uma diácona eu falei você o que? uma missionária uma bispa uma sacerdote saia da macumba eu falei bicha mas como assim? bicha eu vou te arrumar um presbítero eu falei que porra é essa? nossa a senhora vai ter igual um porque ela conseguiu tirar o marido dela gospel e ela conseguiu fazer o pastor virar gay e casar com ela é mesmo? a Bruno de Simone acho que não tem esse poder ele não tem até eu seduzi o pastor eu já estou dando pro macumbeiro que é muito mais fácil é muito mais fácil pai de santo que já é mais liberal come um franguinho uma parofa o cardecista vai ser vai achar que é coisa de outra vida vai demorar também que é bom macumbeiro é uma rápida macumbeiro já tem macumba só é aconchegante para de filmar isso como se eu não estivesse ao vivo está indo bem os comentários aí o que o pessoal está falando o pessoal já mandaram já mandaram aqui uns beijos aqui para você leia aí uns beijos a Angela Matrix ela falou assim oi Evandro você se esqueceu de mim mas te amo Angela Brincalho ou não Angela Matrix Angela Matrix será que é o nome da Angela possidômio ela pode depois explicar melhor depois se for a Angela Brincalho não é zoeira que eu mandei um vídeo para ela hoje brincando com ela minha amiga a Andréia Carvalho de Lima Evandro você é um querido merece tudo de melhor que houver no mundo obrigado você também ah não tem só haters claro que não claro que não você viu o recado do Ronald aí do pessoal o pessoal todo torcendo por você então aí voltamos a questão sexual cara e aí eu fui beijado numa comunidade terapêutica por um cara que recaiu e ele deu seis beijos eu achei que ia ficar com eu estava tão preocupado em salvar o cara que tinha recaído que eu nem o Eros passou longe de mim então eu entendo que brincadeiras à parte questão de saúde mental eu preciso eu tenho vontade de ter uma coisa que eu não tive por exemplo eu queria ter tido o primeiro namorado com 17, 18 anos conhecido no colegial participado da festa do colegial você pulou todas as etapas pulei essas etapas entendeu e não foi culpa minha foi um desenvolvimento muito precoce então eu queria ter sentido aquele frisson meu Deus meu Deus não sei será que pum primeiro beijo não foi tudo muito rápido então são coisas que eu gostaria de ter passado uma formatura um frisson no vestibular uma faculdade só que eu sei que hoje porque que eu não passei por essas etapas por que? pra eu ter conhecimento de vida eu posso sentar numa mesa com um juiz e conversar de igual embora eu não saiba sobre direito mas provavelmente eu vou ouvir tudo que ele tem pra falar porque ele sabe de um assunto que eu não tenho eu sou muito curioso com tudo e também sem transar aí já desanimei também falei ai gente preguiça de conhecer gente é tanta vida pra salvar que até conhecer alguém e arrumar um tempo na agenda pra esse varão vai ser difícil e eu vivo numa adrenalina gostosa porque o dia acorda e eu falo caraca mano mais um dia e aí evando isso evando aquilo evando me ajuda evando isso evando levando quando eu vejo o dia foi e aí eu tô fazendo meu diarinho lá na no 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 My Journey que eu sou embaçador do aplicativo ó olha antes eu tava na putaria quando eu tô num aplicativo de saúde mental exato olha só se eu apertar assim me salva Vilela você sabe onde eu tô e consegue me salvar vou recair eu te aperto o SOS é isso que é o aplicativo também tem é porque na verdade ele funciona assim você é meu terapeuta Vilela doutor Rogério Vilela psiquiatra trabalhou no Bairral e também estagiou na Unicamp e é da da faces e vozes também muito amigo de Alexandre amigo de Alessandra e André Medeiros e Eliéver pegou o paciente Evandro que tem traços de SPA é transtorno bipolar afetivo hipomania e com ênfase em ketamina e um tour sobre isso mas Evandro é a nossa a nossa sessão vai ser sexta-feira ok ok só que durante uma semana acontece muita coisa que eu não vou lembrar então desde situação de raiva aquela coisa toda o ideal seria o ser humano anotar mas quem tem tempo é mas nós temos tempo de fazer history é nós temos tempo de fazer Instagram e ficar scoutiando fazer nós temos tempo você tá cagando você tá lá fazendo um history bonitinho e aí o André que montou o aplicativo o que ele fez diferente então tem lá um input humor bem humorado então papapá tive esse sentimento tô puto com a Claudinha que falou isso e aquilo pra raiva ódio da Claudinha vai fazer um gráfico assim do seu humor é muito legal aquilo lá fica gravado fica lá que você anotou qualquer coisa sem input então pra facilitar a minha vida conversas de de WhatsApp que eu tenho que são sinceronas eu jogo lá salvei período da tarde tal terapeuta recebe isso fica lá quando ele vai me atender ele pega 15 minutos aquilo ali ele lê e fala assim ah isso aqui isso aqui isso aqui quando eu chego pro André e aí ele fala então o que que é isso o que que é isso o que é aquilo ele sabe todas as minhas emoções mapeadas então ele aumenta o vínculo do paciente e o paciente com ele só que é um bicho uma coisa não é pra nego preguiçoso um profissional de cabeça mais quadrada ah mas eu vou ter que ficar lento cara é seu paciente tem que fazer evolução isso melhora a anamnese a evolução do seu paciente pô digital gente eu vou ter que ficar fazendo pô o cara chega ali e pra TCC cara é o do caralho aí você pega tem todo histórico tem todo histórico entre paciente e tal eu posso falar com o meu terapeuta ali se deu um tchute aí vou estão estão na galeria do rock deu fissura SOS eu mando pra uns 10 15 do meu whatsapp quem tiver mais perto Evandro para Evandro não sei o que o que que tá acontecendo então é muito legal e aí também tem o aplicativo pros pais que tem um monte de coisa de palestra quando você recebe o material cara laminado de sabe principalmente quando você fala de SID o que que é isso qual que é o novo SID qual que é o novo TUS qual que é o novo combo da moda porque agora ninguém usa uma droga só o combo cara qual que é a droga do momento chachim já ouviu falar o crack ainda é vamos falar sobre o crack né tem filosofia do crack aqui mas não nunca minha primeira experiência de ver uma pessoa de crack foi a Maria do Carmo porque é pesado né crack pra sair não é ela falou como que foi a experiência cara tem duas drogas que são muito subestimadas quais a maconha extremamente subestimada e o crack porque o crack a gente imagina a Cracolândia sim exato o Parque Dom Pedro o Dória lá fazendo as palhaçadas dele mas assim se eu te falar que tem pessoas de um nível altíssimo que usam crack eu tenho um amigo que é usuário de crack achava que ele era cocaína enfim fala baixa tranquila choppam crack como assim então você vê o crack porque como ele é mais rápido pelo que pelo que você observa acho que ele bate em 3 ou 5 minutos não sei ele absorve então assim a pessoa não é que o crack acaba mais que as outras a pessoa fica muito tempo que ela fica 3, 4 dias virada no hotel eu nunca fiquei assim cara eu já usei fui dormir depois fui lá na biqueira era o apartamento que eu chamo na verdade e todo traficante de ketamina e esses tem um nome chique então é Claudio Claudio Armani Lauro Versace umas bichas muito bitidas achando que não é biqueira mas é biqueira aquela porra é uma biqueira que tem coca-cola um bolo de cenoura um chocolate bicha você quer ver o que Anitta aí você vai lá cheira fica chapado enfim cada biqueira com seu babado aí o do crack a biqueira da ketamina é um negócio chique mas a bicha também tem hora que ela tem que pê-lhe-lhe-ópolis pegar cocaína porque o pessoal faz cocaína e mistura então precisa de estar livre de ir pro inferno também e no final das contas é tudo bambiqueira e todo mundo é traficante dealer é traficante eu também obviamente eu trafiquei porque o momento que eu enfio um saco de essas aqui no meu saco e entro na boate que eu sei que não vou ser revisado pra facilitar pro meu amigo que é que é traficante sim eu fiz o tráfico quando eu ligo pra alguém e falo então eu conheço um cara que vende que é também uma bicha maravilhosa dele da boa até baunilha trafiquei traficando então o usuário também sou traficante eu colaboro pro tráfico simples assim então eu não posso aí que eu falo que é muito difícil você ser íntegro melhor você baixar a bola porque aí eu tô colaborando pro tráfico ah mas cara os surtos psicóticos que eu vi tá os pacientes mais exofrênicos foram por causa de maconha porque se tem uma predisposição genética tá que a gente fala em média de 15 a 20% de pessoas com tendência a serem adictos ok já é um número bem grande através desse período 15 a 20% a gente acha que é um pouco mais é muita coisa e diz que só 3% conseguem ficar recuperados e essa estatística que eu quero mudar caralho precisa aumentar esse número de recuperados é eu preciso de gente positiva ali ó eu saí dessa merda e tô bem eu preciso disso agora aí a pessoa pega ela não sabe cara teve um paciente que chegou de Londres completamente transtornado ele fez um coquetel ele fez um combo que misturava skank com racista com ketamina era um combo descomunal ele não conectava apareceu naquele dia aqui e ele atravessou o espelho então tem os que ouvem vozes ouvem vozes de verdade porque quando eu tive meu surdo psicótico que eu tentei matar eu ouvi uma vez só mas eu sei que eu ouvi vozes eu ouvi uma vez porque eu tava muito que falou se mata é mesmo a voz existe agora se é o capeta se é o inferno eu não sei uma parte de seu cérebro uma parte de seu cérebro mas quando alguém fala estou com uma voz de comando tá com uma voz de comando estou ouvindo voz estou ouvindo sim não é brincadeira então é a maconha então a maconha ela é alucinógena o que ela faz a sinapse é muito louco então assim ah mas a maconha amacha tal 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 namorei um maconheiro quando eu não era usuário de nada e era insuportável terminei com ele um ano porque mano ele não conseguia chegar no horário não conseguia ser funcional então a maconha é outro tempo então ah vamos legalizar a maconha cara vamos lá vamos pensar economicamente em liberar a maconha vamos pensar friamente com o business liberou a maconha mas porque a Amsterdã já foi a Amsterdã viu o tamanho aquilo é um cu pequeno a Holanda é desse tamanho imagina o Brasil inteiro dá dois Piauí Holanda dá dois pra mapear os drogados de Amsterdã é fácil quero ver mapear da Sapopemba que vai até o 15 mil então vamos cair na realidade Brasil é um lugar desse tamanho que é um patchwork que um estado às vezes não se comunica com o outro beleza liberou a maconha o que que é maconha? ela vai aumentar a produtividade do ser humano aí eu vou entrar num assunto muito interessante ela vai deixar as pessoas tranquilas ela vai deixar as pessoas produtivas o que que vai acontecer se liberar? e aí se liberar vai ter a tabacaria da maconha e como é que eu faço? ah mas aí não gera menos violência aí que é a pegadinha do diabo amor se você libera a maconha aí que vai liberar mais a violência por quê? o traficante me perdeu um veio de ganhar dinheiro claro que a maconha tirou a maconha liberou a maconha pô, perdi uma fatia do mercado você acha que essa pessoa que é traficante já vai prestar concurso do Banco do Brasil? vai parar de traficar ela vai ser TI? ou ela vai descer o morro pra te roubar e pra te assaltar? mais uma vez você acha que esse povo todo desempregado que trafica maconha acaba aí que a violência aumenta que você tá tirando o leite da boca do cara que trafica a gente sabe que o PCC é muito forte você vai se meter com esses caras então, será que é uma boa ideia no Brasil liberar a maconha? a maconha vai aumentar o índice de pessoas estudando no vestibular a maconha vai aumentar o índice de pessoas com ereção trepando maravilhosamente bem ela vai evitar ah, gente uma coisa é pegar cannabis pra uso científico ali, ministrada por um médico uma pessoa que sentou o cu numa faculdade estudou sobre a porra do assunto e a sinapse e o neurotransmissor e hipocampo e a porra toda e o córtex frontal esse cara sabe o que ele tá falando o que ele sabe mesmo que ele use ele deve saber o que ele tá fazendo por isso que ele estudou mas eu só sou usuário eu tenho conhecimento de usuário eu não sei o que tá acontecendo na minha cabeça ninguém mostrou ninguém você já viu um cérebro? sabe o que acontece? então você não sabe aí libera a maconha cara, então libera aí tem a marcha da maconha e a gente tá pelejando pra ter uma marcha da saúde mental que nem é contra a maconha só pra pessoa entender que aqui se não tiver bem aqui o resto vai tá uma bosta e não precisa ser um drogado um transtorno mental pra saber disso mas é legal ver a tua visão que é diferente da maioria do pessoal que sentou aqui falando que é não maconha não tem nada a ver não é porta pra outras drogas não me deixa não ser funcional e tal e você tá dando uma outra visão, né? cara, o que por exemplo pra uma pessoa, por exemplo que trabalha na noite pode ser funcional porque ela fuma o dia inteiro ela acha que cria um texto através da maconha talvez essa maconha que você acha que deixa genial ela te poda você pode ser muito mais genial sem ela porque ser engraçado chapado que todo mundo tá rindo é muito legal é fácil comer a Gisele Bich é fácil quero ver chupar o cu da Regina Caserma é a mesma coisa porque eu tô drogado o que que foi, Vilela? quase engasguei aqui, velho mas é verdade mas é fato o homem de verdade pega os buchucu comer a bonitinha é fácil chupar o Vilela é bom entendeu? quero ver deixa eu ver que é feio deixa, deixa quieto cremosinho é, é então assim é bom quem dá pro anão gay esse cara é guerreiro esse cara é guerreiro é, dá pro Vilela eu dou quero ver dá pro outro cara ali ai você fez piada com a minoria que é anão aí vai alguém falar fiz sim pronto, segura o B.O. e aí o que acontece então assim tá então vamos fazer o seguinte vou ficar um período sem maconha mas eu entendi por exemplo pra um comediante porque a gente sabe na nossa área quase todo mundo foma maconha as comediantes mas o trampo dele é só a noite ele não precisa ter horário certinho a tarde e as vezes ele funcionaria melhor sem maconha mas ele não sabe né o problema é que talvez ele tenha contato com alguém que fuma maconha que não é adicto e é funcional e cria bastante ah entendi e aí ele quer se comparar com essa pessoa e não vai chegar a ela tem gente que cheira cocaína e produz muito bem e essa pessoa não sou eu tem gente que cheira ketamina e fica bem eu não sou esse cara tem? tem, tem gente funcional só que um dia vai dar um B.O. ou não ou não se não tiver ali a pré-genética se a pessoa vem de um fator tá num fator emocional tranquilo porque tem gente que entra nas drogas por diversão também e não vai se dar mal e não vai se dar mal cara já tem teve amigos também que entraram e saíram e saíram e ok e existe esse pessoal né tem o pessoal que entra e sai é então não é eu tô falando das pessoas que vão ter problemas então é e aí assim tanta coisa pra ter marcha a marcha da maconha então vou ter a marcha da saúde mental vou entender o que é saúde mental vamos entender como é que funciona essa porra que te faz pensar que controla o teu cocô teu xixi tua respiração que tudo é aqui tanto que a última coisa que morre é aqui coração aqui continua ainda vivo por um tempo teve um tempo de alimentação também de mudar a alimentação o seu tratamento não 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 continuo comendo carne detesto vegano sou primitiva Conan o bárbaro gosto de comer carne eu não tenho eu como de tudo na verdade você tava mal nem comia quase não comia cara eu mal queria escovar a dente na verdade eu chegava o iogurte ficava procurando o iogurte cadê era um saquinho aqui o Uber já tava viciado na biqueira ele já sabia tinha hora que a 99 falava esse lugar é perigoso tipo assim esse lugar é zona de risco teve uma hora que o Santander tô puto com o Santander teve uma hora que o Santander ele não deixava fazer o pixel ele sabia que naquele mesmo horário ele impediu o pixel por quê? porque era muito suspeito mesmo o pixel às vezes as pessoas o mesmo valor o cara falou alguma coisa estranha aí vamos parar esse cliente se ele morre e nós perdemos dinheiro dele aqueles são bonzinhos então imagina o pixel mesmo horário se ela em uma droga cara que tá vindo a custa 50 pilas segundo o pessoal da Record que fez uma matéria agora tá 25 acho que agora que tá mais popular os jovens todos os jovens conhecem essa porra acho que tá mais barato eu não sei se vem misturado porque eu fazia questão de ver a minha frita era muito chato mas a questão é que tá eu uso maconha já experimentou tentar fazer algo assim você ia até a biqueira comprar ou alguém te trazia? então acontece que eu comecei a ficar muito ruim pra biqueira porque eu não ia não ia disfarçado de boletom ia de Evandro e muito curioso com o ser humano oi fulana na esquina travesti que é um tec dália que na unha cheira ai o traficante esse fulano ai o michê quando eu via cara eu tava no meio da palhaçada toda todo mundo passa a polícia eu dava tchau tava nem aí pra porra toda tava nem aí então assim teve um dia caralho que eu tava tava sem grana recebendo pagamento e não queria mexer falei você não quer ir fazer um bazar lá em casa em troca de substâncias? vai lá e escolhe o que você quer mano é mesmo uma jaqueta minha do Japão mais não sei o que mais uma luminária foi aquele bazar quatro saquinhos teve um dia que eu falei mano quanto será que vale a porra um dos meus troféus em prensas vale quanto pra eu vender isso a gente chega nesse ponto chegou nesse ponto chega nesse ponto cara por isso que eu falo que é foda você não sabe onde vai parar e eu tô falando e eu falo com propriedade da minha experiência e ai depois você pode se dar mal você pode cair em um lugar ruim pra se tratar com um profissional ruim que ai tem outra briga eu preciso de uma pessoa que tenha uma perspectiva de recuperação eu preciso dar uma resposta pra família se a família tá histérica eu preciso olhar pra essa família eu preciso ver o que que tá acontecendo porque se ela manda e não tem e volta pior ou volta igual ela tem que saber porque que é que tá acontecendo aquilo pensa aqui se tivéssemos a grande a grande convenção da saúde mental donos de clínica e papai capsa aquela coisa toda governador de saúde o transtorno mental e a droga dá dinheiro que a gente sabe pra quem usa é todo um sistema montado então quando eu uso eu sou produto de um sistema toda uma cadeia de gente que ganha dinheiro com isso é fora os farmacodependentes que a gente nem tocou no assunto desses doidos ainda que também tem a dita farmacodependente outra comorbidade tem muito? eu era um deles ketamina e clonazetam e ai no seu que isso comorbidade e ai você pega lá então vamos lá olha as clínicas tal 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 eu preciso que a clínica x que é o paciente x de alfavília atenda sim precisamos desses quartos individuais tá pensamos na classe a ok ok então essa classe a tal não precisa passar pelo capsa eu preciso do capsa aqui bom vamos falar da classe b que pode pagar de 5 a 3 mil numa clínica tá aqui ok aqui depois uma t aqui se você pensar então tá eu vou passar primeiro pela clínica depois eu continuo fazendo terapia que eu vou ter que fazer terapia sim que eu posso recair posso posso não entender uma emoção e cair então a terapia eu já tô alimentando profissionais da saúde mental tanto na instituição quanto na clínica que eu tenho que pagar esse cara que tá olhando pra minha cabeça esse cara custa aí eu vou eu tenho que ter uma comunidade terapêutica se o cara não tem muita grana ele tem ele tem todo o direito de ser internado e é mais fácil pra alguém pagar uma vaga numa comunidade terapêutica que tem que ter comunidade muito boa é assim como tem clínica muito boa e tem clínica muito ruim cara aí depois se a gente fazer uma reunião ó clínica pós-recuperação aqui eu tenho o AT que é atendente terapêutico gestor de saúde mental o My Journey o APP lá do Cris Montgomer e mais o Corpo Explica e o Bapastal Psicológico do Pedro Zodíaco e mais o Forasteiro Selvade que é viagem com o rapel pra porra toda pros adictos mais a convenção do adicto que vai ter a palestra do fulano cara se todo mundo se entender e falar assim ó eu preciso de uma internação que é o agudo eu preciso de um pós então quando eu falo nisso eu valorizo quatro classes primeiro é o paciente que é o que manda nessa porra toda por isso que muita gente gosta que o outro recai porque precisa de paciente eu sei de clínica que não dá alto o psiquiatra deu alto e deixa lá porque precisa de movimento clínica com oito pessoas não atrai ninguém e por que que só tem oito pessoas assim no entanto que uma hora a clínica tem que ter boca a boca o efeito herpes poderia ter cara os caras ficam segurando lá que merda porque tem cara que quer pagar pra vir aqui você sabe quanto que o Vilela cobra eu falei eu não sei se ele cobra não precisa ir lá no podcast claro que não não mas porque é muito poder se eu for no Vilela eu arrebeto por quê? porque a pessoa tem uma coisa gente chamada excelência então todo mundo quer passar no Vilela todo mundo quer passar no Flow todo mundo quer passar no Rafinha porque são pessoas que tem excelência no que fazem e uma clínica com a comunidade também se espalha se ela é boa se ela é ruim se ela é trucosa ou não paciente não é burro amor adicto não é burro então não adianta com esse joguinho aí porra você tirou minha droga eu vou pensar mil coisas inclusive eu vou saber as coisas ruins então atenção você não somos burros temos tem adictos geniais que estão de olho em tratamento e isso é um sentimento comum que não é só mim tem profissionais incomodados com algumas posturas tem associações incomodadas com algumas posturas dê olho você não pode ter clínico ou alguma coisa você não tem espírito humanitário cai fora dá espaço pra quem pode estar pode ter e nisso o cara vai de mão de obra barata e o outro vira terapeuta e não dá emprego psicólogo que estudou e aí o psiquiatra ele pega o psiquiatra corta a cabeça cinco minutos com você tá eu quero isso próximo fica sabe tipo uma rapidinha de psiquiatria linha de montagem porque um psiquiatra no meio de estabelecimento é caro então vamos assumir que eu sou uma comunidade terapeuta e não uma clínica vamos baixar o facho gente caraca porque ninguém fala isso tinha que ser o doido levanto pra falar essa porra mas esse é o sistema de clínica e de saúde mental quanto tempo você ficou nessa situação porque o Rafael Willian veio aqui ele falou cara se eu não me engano foram 12 anos ele falou cara foram 12 anos da minha vida que eu não vi passar direito quantos anos você acha que você esse é o tratamento porque ele não viu passar eu vi o meu passar muito bem dessa vez e sei o que aconteceu não é o tratamento o tempo que ele ficou drogado que ele falou cara foi um tempo da minha vida aqui cara é que o do Rafael é uma outra época é muito tempo atrás era um outro tipo de tratamento era um outro tipo de perspectiva o craque era novo o craque chegou no Brasil acho que em 90 o Essas chegou em 98 o primeiro Essas e veio pra 98 que é também 2000 na geração Hell's Club o craque veio nos anos 90 porque ele começou nos anos 90 em Nova York no Bronx e depois chegou pra cá então não tinha muita informação não tinha adicção não tinha esse papo a informação a Bill e Bob que foram os caras que foram lá seria muito mais fácil você acha? seria mais fácil encontrar não porque você tem muita informação e acesso mais rápido hoje é mais difícil você tratar mais difícil? cara porque assim aí a gente depende de um monte por exemplo vai ser mais fácil tratar daqui a 10 15 anos porque agora tem gente que fala de saúde mental na internet tem o Vida Sem Droga que é um puta do Instagram que eu gosto que é do Matheus tem o Medicamento no Epop que eu adoro tem a Angel Nicolai tem a Borderline eu amo um beijo Carol do Borderline Brasil que mesmo ela estando com crise a desgraçada vai lá faz live faz coisa põe a cara a tapa tem o eu adoro ele gente é uma piada é o como que é Claudinho o Adicto Lifestyle olá eu sou o Gustavo eu sou o Adicto Lifestyle pra você que não me conhece eu sou o Lifestyle cara hoje eu vou falar de uma coisa muito difícil eu vou falar sobre e gratidão e gratidão cara é muito é muito 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 cara eu adoro ele e ele é um moleque mas ele tá fazendo o dele como moleque e pra jovem cola é legal o que ele faz eu preciso de um do Adicto Lifestyle eu preciso do Matheus Sem Droga que é um cara mais sério do interior que fala assim que pega os os caras que enchem de cachaça que tem um sotaque eu preciso da Garota Borderline tá eu preciso do eu preciso desses conteúdos pra olha olha esse conteúdo aqui que eu preciso dessas pessoas elas tão saindo agora pra falar sobre isso entendeu de forma séria pô e aí daqui a pouco cara mas esse cara ele usava droga mas ele quero ser a nova rebeldia é você pagar pelo que você faz cara fiz porque eu sei porque eu pensei o novo poder gente é o pensamento é isso que vale no mundo de hoje é o tempo que e nunca se esqueça o idiota que você acha que é que você faz bullying na escola o de óculos tímido ele vai ser seu chefe amanhã o que senta na frente o boçal o idiota que você espertou do fundo acha que é esse cara vai ser seu chefe e vai mandar em você então abra-te do teu olho cuidado com os nerds aí ó olha o nerdzinho aqui olha os nerds aqui os quadrinhos aqui os bulinados na infância onde a gente chegou sabe que ele é do quadrinho também então você vendeu ou ainda tá com tudo? eu tenho uns lá separados pra você os da Marvel tá comigo pô você vê o Batman novo já ou não? não não eu tô muito viciado how to get away with murder how to get away with murder assassino é tão difícil que ele tá no jeito que eu vou assassino eu gosto de estratégia fale aí tá vindo o Christian Piora deixa abaixar a bicha Christian Piora mas agora é sério murder how to get away murder você gosta? nunca assisti não assisto sério então você não tem bom caráter moleque não tem nenhum nenhuma série cara de vez em quando eu pego pra assistir assistir Brooklyn Nine-Nine assistir mas não acompanha pra valer nenhum mas por que? você tem você não tem consegue focar se você for uma ritalina você não sossegue ver qual o problema? qual o problema? eu gosto mais de fazer outras coisas tipo 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 estudar guitarra estudar baixo estudar bateria enfim você quer bater uma ciririca pra menina você falou três coisas de tocar você quer mulher pronto resolvi o problema ele tá fálico ele quer tocar porque aí você sabe que a mulher gosta do guitarrista é a mesma coisa você quer pegar a mulher usando a guitarra como pretexto então já é loirinho tem a síndrome do píncipe encantado tem o bigodinho olha o bigodinho alfavilla aquele saco branco bonitinho aquele cocô cheiroso sucrilho nossa toca a guitarra a mulher vai dar não é ogro olha a carinha a lacaria dele aí o Gilberto Gil que toma no cu lá no final o Gilberto Gil se lasca tem que respeitar o Gilberto Gil que eu sou fãsass dele eu também quando a sinapse se conecta eu gosto eu gosto e aí cara eu preciso disso então assim e é divertido tinha dia que eu tava na comunidade porque eu ria a gente parecia umas hienas e de repente a gente olhava uns 20 e falava assim mano a gente não tá chapado você pega uma roda de agito em recuperação como que é cara primeiro que nós fala pra caralho e assunto e a história cada um tem uma história pra contar quando você vê cara quando eu tô na casa da Dani se eu não tomar cuidado e não prestar atenção eu esqueci que tem celular porque um vai contando uma coisa e vai falando em outra e vai falando em outra cara é um aí você vê a potência do cara o outro vira dono de clínica que ao mesmo tempo é dono de uma concessionária tinha uma coisa segurando essas pessoas e aí quando tira isso daí elas tem o que a gente aprende no uso né mentir falar seduzir e usar isso depois por bem sim possibilidade você adquire em uso cara você aprende a mentir roubar fingir negociar com o traficante dá pelém traficante traficante pega depois você já deu pelém traficante? já claro faz parte acho que o último traficante eu tô devendo 200 pau é que eu bloqueei ele não sei desculpa por um bem maior desculpa Duda chama Duda desculpa tua filha Duda perdoa tô bem já te dei muito dinheiro então relax te dei um livro é é bananas mais business maravilhoso então fica por isso tá eu tô em recuperação boa sorte bons negócios se sair também ó saúde mental também dá dinheiro não tanto é eu já vi puta falar que vai parar mas nunca vi traficante falar que vai parar não não tem cara é mais fácil uma puta parar do que o traficante porque é glamouroso sabe o traficante faz de boate gay a bicha cheia se sente importante é importante o traficante numa balada gay que tem usuários de tudo porque chega as bichas as bichas às vezes um leva próprio tosse que eu já era prevenido eu já levava de casa e levava um troco pra ter mais né eu sempre fui uma bicha eu sou masoquista vai que o traficante foi preso vamos se garantir é e aí as maneiras de entrar com droga eram as mais estranhas do mundo mas tudo bem por exemplo quando eu virei Christian Pioli então eu já não precisava mais ser revistado facilitou pra mim mas assim quem é o mais cara de pau da turma Evandro tá então quando estamos em sete tá põe na camisinha sete êxtase dá o dobrinho enfia no cu bicha machuca de meia hora beleza e o medo de estourar então eu enfiava a gente levava o KY no carro chegava na balada já enfiava a camisinha eu chegava pra boate assim ó pinguim mano o medo daquele estourar um dia uma foi muito fundo eu falei meu Deus meu dedo não tá indo alguém que o dedo grande vai ter que fazer um fiche em mim puxou e eu falei seis viados no banheiro tremendo a gente disse caralho eu tava preocupado da camisinha sair sujando saiu inteiro aí a gente aprendeu que tem que ser duas duas pra não arrebentar é porque aí se arrebenta mas tem aquela porra estoura em você nossa são as insanidades que a gente chama total né então assim mas você tava falando que o traficante se sente poderoso porque a maioria não leva cadê fulano que não chegou aí o traficante chegou picha calma imagina parece Jesus chegando 30 viado picha calma calma você vem cá você quer o que ah eu quero isso e aquilo tá picha calma picha calma calma viado calma eles tem um poder tá acabou agora você acabou não mas agora é 70 e vai tendo esse poder e paga né e quando eles percebem que você é dependente deles começam a não atender o telefone falar que não tem e tem aí você vai no concorrente eles ficam puto aí eles te queimam e aí você comprou do outro da loja falsificar que é uma loja de fachada que a biqueira é assim aqui eu ia é um hotel que você consegue substâncias com as pessoas do hotel 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 mesmo ou fachada hotel aqueles hotel com um H que é meio M sabe e ali moravam várias pessoas de uma fauna muito interessante ficavam lá ah eu não tô glamourizando gente é que eu tô agindo dos absurdos aí lá tem o bichê que ao mesmo tempo é traficante que vende barbita diet que vende que é personal tênico que come o cu de uma bicha rica e que é marido travesti e que vende droga e aí quando ele não tem ele tem um outro que não sei o que então assim um sábado é uma rede é que nem rede a gente tem recuperação cara seguro você conhece psiquiatra você conhece não sei quem alguém especializado em burnout a gente se comunica pra ajudar o outro é a mesma coisa pra droga é o mesmo sistema só que pra não droga até essa eficiência essa rapidez de pegar a coisa não você tem droga sim você tá a pouco comigo porque eu comprei do outro cara e essa mesma coisa eu falo mano você tá pra recair eu sei porque eu já tive seu comportamento eu tô vendo eu saco a tua mentira e aí é o mesmo tipo de raciocínio que você usa pra uma coisa pra outra então por que será que não é tão interessante ficar esperto entender tudo que acontece com ele porque esse cara ele vai arrebentar cara eu tenho uns caras geniais vão arrebentar e vão transformar mais vidas o cara tem o sofrimento ele tem a sobrevivência ele quase chegou lá pra morrer ele quebrou ele viu a morte de perto se ele entendeu que ele não morreu por N situações e que ele tem essa expertise e que ele pode ser um puta cara se sente muito mais forte que na verdade a gente é viciado também na adrenalina é mesmo eu adoro eu adoro o TBO pra resolver me põe no caos que eu tô dentro a Caterine já me dava essa dica lá atrás que eu era minha psicóloga você não sabe só viver no bem bom você não consegue você tem que ter conflito tem que ter uma coisa pra resolver você tem que estar salvando vocês ficarem eu não tenho medo de você na guerra eu tenho medo de você na paz ela falava e agora eu tenho que aprender e tô gostando de lidar com a paz essa hora que eu desligo né Claudinha ninguém nossa eu fico lá quando eu ponho meu fone na comunidade o pessoal nem conversava o Evandro tá fora eu vi as árvores conheceva com a borboleta pegava energia a mora atrás de mim a cachorra pulando a mora me seguia e falava um oi pro sap e pulava o sap bem poliana era o meu momento de estar com Deus do jeito que eu entendo e aí você pega um cara desse que tem essa expertise e eu tô falando e tem uns caras muito bons tem uns cara eu não sei porque tem grandes esquizofrênicos bons que eu não sei se aquilo é esquizofrênico ou se a genialidade os caras que te dão uma opinião te dão um nó você fica assim você quer conversar com o cara por horas e horas então uma internação ela pode ser tudo menos enfadonha enfadonha pode ser equipe que não consegue acompanhar que é que assim gente evoluímos como seres humanos a gente tem digital e tal obviamente o maconheiro dos anos 70 não é o mesmo maconheiro de hoje é outro maconheiro é outro da cocaína tudo evoluiu então se eu entendo que a minha doença é progressiva e fatal eu tenho que sentar minha bunda e estudar até eu morrer se eu trabalhar com essa porra porque vai ter novidade toda hora pra eu ter que lidar o primeiro caso de ketamina da maia da maia de tapeceria que é a primeira clínica que eu me internei o Mauá de não sabia o que era a ketamina não era álcool, cocaína, crack essas coisas a bicha da ketamina fui eu eu que furei o cerco as bichas me odeiam por isso não é todo viado que é adicto só pra deixar claro tem as bichas quietas falando da Katy Perry que toma só um dele que tá ótimo mas tem umas que Deus é pai é mesmo mas também não fala mais o nome dos gays então meu cu e aí mas por que? porque eu sou humanista cara eu vejo pessoas interessantes gays ou não os héteros ou não eu não acho eu acho que todo mundo tem lugar de fala outro dia eu briguei com um cara de psicologia por causa do Marinho qual Marinho? o André Marinho? é porque eu repostei uma coisa que eu achei legal do Marinho o cara falou ah mas não sei o que esse playboy filha da puta eu falei cara você tá chamando o cara o Marinho de playboy filha da puta? é né né porque o presidente simplesmente fez o presidente se levantar e sair ele desestabilizou o presidente você pode odiar mas esse cara é genial olha o que esse cara faz não porque é uma quase que eu falei ô fulano você vive com a tua mãe até hoje eu posso chamar de playboy você saiu de casa cedo e se o cara é bonito rico, bem nascido não sei o que e tem o que falar igual uma Gabriela Prioli eu quero essa pessoa o lugar de fala não é só do gay do negro do branco do pobre o lugar de fala é pra quem tem o que falar de coisas interessantes pô perfeito sabe então o Marinho tem um lugar de fala sim o outro lá desde que fale uma coisa bacana com coerência tira sabe uma que eu acho que não ah mas porque eu porque cara eu trabalho na área saúde mental teve tudo cara mas a pessoa não teve o principal respeito afeto o pai castrou mandou pra Disney ah repetiu o dia não vamos pra Disney o cara não entendeu que ele tem que ser responsável esse cara não é feliz com toda a alfavilha atrás dele com tudo essa pessoa não tem respostas pra dor dela e a dor humana é frescura não é você tem uma régua que mede dor depressão eu não tenho essa régua cara isso é muito bom porra mano a galera quer ficar quer ficar medindo dor medindo medindo ai você não sofreu como cara cada um tem sua dor e pra ele pra essa pessoa uma depressão é tão pesada quanto pra essa pessoa perder o filho e pra outro perder o exatamente um cachorro teve tudo cara cada um tem sua dor velho teve tudo é o que é tudo irmão tudo é o que a gente ouve isso muito do Whindersson pô o cara tem tudo e tá com depressão sim cara sabe o peso que é ser Whindersson ser nordestino ser visto ser cobrado no digital jovem nordestino fica um dia na pele do Whindersson pra ver se você quer ficar a responsa um monte de puxa saco imposto que ele tem que pagar e o medo de gente que depende dele quantas pessoas 100, 200 não dá pra saber ele vai se superando cada vez mais agora é a luta e o cara tem que bolar porque sempre se renovando sempre se superando a gente vai se renovando cara a gente tem que cara quando eu vi que depois que a primeira matéria minha eu não parei de sair falando sobre saúde mental eu falei cara isso não é só uma onda na minha vida então quando alguém me peita saiu uma matéria da Ken Rafa Godinho que fez todo mundo ah Evandro Paco uns falaram só das tatuagens outros falaram só do penteado ficaram nesses outros fatores a gente falou dos planos a gente falou dos planos futuros teve um cara que escreveu hoje o cara da Ken mandou um e-mail mandando o cara tirar as matérias do ar as matérias já foram duplicadas não dá pra sair do ar uma vez que tá no Google tá lá amor vamos estudar tá bebê e que eu era um desserviço e que eu banalizava eu não banalizo cara eu não falo nem de tratamento naquela porra daquela entrevista eu não dou eu falo do que aconteceu comigo eu falo por mim o que eu falo é a minha visão pode não ter a ver com a tua visão a minha visão é a minha visão o que eu penso o que eu penso pode ser que amanhã eu mude de ideia mas isso não eu vou falar o que eu vou pensar não vou falar algo pra te agradar não vou falar algo pra ter seguidores já passei da fase do sucesso eu quero ser importante eu quero ter prestígio eu quero ser respeitado ali dentro de onde eu quero estar tive todo o respeito da comunidade da dança todo o respeito da comédia todo o respeito meu respeito agora é outro eu não preciso de mil seguidores se tiver eu acho ótimo um milhão de pessoas que pensem e que entendam que as pessoas são diferentes elas tem pensamentos diferentes antes de amar o próximo que eu acho uma puta de uma falsidade eu tenho que entender quanto é diferente e respeitar quiçá amar se eu nem me amo então amar é uma coisa muito profunda por isso que eu falo vai se comparar com a bíblia você vai se fuder você vai se fuder porque a bíblia tá aqui em cima Jesus foi um só se não tinha Jesus toda hora tinha um Jesus aí aparecendo e não tem então é mais fácil você pegar absorver a essência das pessoas as coisas do que ficar porque eu sou ungido porque eu sou isso vai cagada e eu sou batizado não bando e só vê ok mas não fala que é legal eu preciso do filho da puta na minha equipe me dá um filho da puta eu preciso de um cara que faça o meu trabalho sujo eu preciso de um laranja toda equipe precisa gente eu preciso de um filho da puta eu preciso do bonzinho eu preciso do que sabe vender bem eu preciso da puta é um sistema eu preciso de pessoas que funcionem dessa maneira quando eu entendo que cada pessoa tem uma função eu tenho uma coisa equilibrada a puta vai fazer isso o interesseiro o filho da puta vai fazer o trabalho que eu não posso fazer é o sistema gente não existe bom ou mal existe funcional em cada situação de repente o filho da puta é um puta pai amoroso legal e o seu pai que é o bonzinho é um cuzão ele tem uma vida de merda na tua casa é merda mesmo as pessoas não se falam as pessoas não se comunicam sabe pessoas que mantêm uma imagem e falam mano o que que é isso essa pessoa é uma mentira aí a frase da bíblia que eu mais gosto faz maior sentido pra mim Deus usa os loucos pra confundir os sábios se um louco confundir o sábio o que que o louco é é o sábio perfeito foi uma coisa que o Bruno de Simone de novo citando ele falou pra mim Evandro se Jesus viesse hoje ele seria queimado em nome de Jesus nossa Bruno de Simone essa pérola Bruno de Simone moleque é bom cara ele seria queimado em nome de Jesus traz ele o namorado dele aqui que passou um inferno que ele foi no meu antigo podcast agora eu vou ter outro então assim vamos entender que somos limitados começa por aí e humano precisa de humano tá eu sou resultado de esforços de outras pessoas eu precisei de um pai pra cumprir minha mãe eu precisei de várias coisas ninguém apareceu do nada a independência é um estado muito esquisito penso por mim mesmo tomo decisão mas eu não sou independente de nada eu dependo sempre de alguma coisa até do oxigênio eu tô devendo então vamos pensar tá e eu preciso de outro ser humano eu preciso do médico eu preciso de não sei o que e aí eu vejo que a pandemia não ensinou ninguém a isso que equalizou daqui a pouco explode a Ucrânia não dá mano sabe e as pessoas começaram a falar da Ucrânia eu falei gente todo mundo conhece a Ucrânia do filme o albergue que é o leste europeu as pessoas honestamente falando vamos ser honestos estavam cagando pra Ucrânia porque leste europeu é considerado passou da polona ninguém mais tinha interesse nisso a gente começa por aí aí o movimento é o lugar que tem maior tráfico de mulheres de prostituição feminina pra quem não sabe isso é sério tem até um filme muito bom que fala sobre isso chamado A Desconhecida é um filme italiano que ganhou o Leão de Câncer puta esse filme é do caralho você baixa ele ele é italiano A Desconhecida que dali que foi inspirado a Avenida Brasil que ela também tem toda uma questão do lixão e ela é uma mulher que ela é usada pra parir filhos então ela fez uns 12 partes depois o filho não fica com ela essa mulher é usada pra prostituição então tem um tráfico de mulheres seríssimo de crianças e nunca vi movimentos e aí eu não vou atacar mas eu só vou falar real e aí isso acontece há muito tempo na Ucrânia isso acontece há muito tempo essa exploração principalmente das polacas são mulheres brancas e aí esses países mais pobres então beleza e aí acontece aí o pessoal eu repudio o feminismo tal mas cara a África tá até hoje do jeito que tá as pessoas tão falando aí aí agora a Ucrânia porque todo mundo viu que a Ucrânia é um país que todo mundo tava cagando pode arrebentar com todos nós aí a Ucrânia faz sentido aí o que acontece na Ucrânia faz sentido então eu falar bem sobre a Ucrânia faz sentido mas eu nunca quis saber da Ucrânia na minha vida porque agora estamos na mão da Ucrânia e dos russos lá em cima ok e pode acontecer uma guerra então vamos estudar a Ucrânia ela faz parte da União Europeia o que que acontece pega lá o histórico lá o Google que você vai entender o que que aconteceu o processo todo aí nem começa a falar falar e atacar e tem coisas piores acontecendo é fico vendo as baixarias cara por exemplo eu vou mudar vou sair do Santander porque eu tava vendo os comentários deixa eu ver esses comerciais estão falando tanto que a Patrícia Bravanel tá fazendo eu olhei aquele comercial que o senhor Santander me faz da Patrícia Bravanel o cara eu falei mano a mulher tem dinheiro pra caralho o Thiago Bravanel é gay gordinho pelo que a gente percebeu rejeitado da família ainda pediu pra sair porque ficar no reality um cara sensível como ele não pode aí o senhor Santander me pega o reality é o BBB aí ele pega a mesma linguagem e pega lá Luana Piovani que tá falando mal do Scooby não deixou os filhos irem lá a coisa dos pais mas ela pode fazer sim um comercial ganhando muito dinheiro falando do relacionamento dela mas o Espanha e os filhos tá o Espanha aí eu moro em Portugal o mundo é globalizado então assim o que eu não faço pro outro eu não faço pra mim tá acho que a única que podia fazer alguma coisa ele é a Mayra Card que depois aceitou o Aguiar de volta e tá tudo ótimo aí você pega a Patrícia Bravanel chata sem talento tentou pegar o horário do Raul Gil teve três programas que caiu eu não gosto uma coisa é você ser filha do dono isso é boa mas ela não é boa aí ela pega e faz um comercial que ela não precisa de dinheiro falando do sobrinho jogando em direta como é que tá a cabeça do Thiago Bravanel agora se esse cara tem uma depressão e as pessoas achando engraçado o comercial do Santander não vi esse comercial só o da Piovani eu vi o da Piovani seria legal se ela não tivesse não deixado os filhos não participarem da coisa preservam meus filhos mas eu tô fazendo um comercial meio que falando de romance atacando gente ou eu tenho uma postura ou eu tenho outra eu não posso ser meio legal ou eu tô legal ou eu tô filha da puta então é tudo por dinheiro então é tudo por dinheiro beleza os caras nem sabendo tá rolando comercial aqui nem sabendo aí o Thiago vai aí a Bravanel vai lá porque não sei o que que eu sou você não é brava você é chata brava é o teu pai que é do caralho que é um ídolo maravilhoso chamado Silvio Santos que montou a coisa toda e aí não sei porque essa menina insiste tem gente boa e ela faz um programa de manhã que é ruim ainda bem que tem o Gabriel cartolando lá pra salvar a onda porque ele é bom pra caralho e aí vai essa menina aí o Santander paga pra essa bolsa fazer e ao invés de dar isso pra uma atriz que vive disso que agora né de uma pessoa bacana pra fazer aí eu falo meu o que que ainda me cobra 80 pau de taxa mensal e eu pagando esse comercial de Piovani da chata da Bravanel aí eu falo meu se eu critico o sistema eu não vou encerra a conta eu vou pro Nubank bom que eu não pago taxa bora Nubank mano porque aí as pessoas acham normal aí então é normal eu ser uma herdeira e fazer um comercial zombando do meu sobrinho que é gay que é gordo que faz teatro já tem todos os estigmas que se pode ter de uma pessoa artista aí eu faço isso e saio de bonita péssimo primeiro comercial dela ficou péssima ela nem sabe falar é é é que eu sobrar a coisa mais decorada ridículo Patrícia Bravanel eu não vou tomar em televisão caguei pra essa gente ver o cu que brilha pra Patrícia Bravanel mas achei eu desumano ruim aí entra a Piovani podia ter saído bonita nessa caga regras aí não sei o que não sei o que aí meus filhos porque o Boninho põe no cu das pessoas aí na primeira que o Santa Dé chamou lá vai ela falar da relação dela que ela sempre foi uma pessoa barraqueira e sempre usou disso né ela usou mais disso que do talento dela e aí a Mayra é outro caso que é digital influencer pá 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 ela fala umas coisas bacanas era a única que podia falar uma coisa eu acho mais legal agora no momento que uma uma tia faz isso com um sobrinho eu tô falando de um império que o cara nunca teve chance de trabalhar lá na emissora teve que ir pra Globo fazer musical e o Tiago Bravanel toda vez que eu falei aquele cara pra entrevistar um cara gentil gente boa que faz a festa do Bravanel o baile a porra toda traz ele aqui né é aí a tia dele vai eu não sei se ele vem porque ele é muito na dele é muito tímido aí a tia dele vai ai eu sou brava e o Santander enchendo uma mulher que tem muito dinheiro ao invés de pagar uma atriz uma pessoa bacana ou uma pessoa legal pra fazer que tem conta no Santander não tô falando o que eu quero fazer porque eu não vou fazer mas assim eu fico pensando e as pessoas tudo normal aí depois vai falar da Ucrânia olha a coisa psicológica que tem que ser como as pessoas são manipuladas acham legal e chamam atenção e pipipi e depois reclama da sociedade da desigualdade social sendo que eu estou aprovando um tipo de comercial desse né de um banco estrangeiro tá gente Santander é da Europa é espanhol então você nem tá no Itaú que podia ser uma coisa nossa então vai pelo menos pro Nibank que você não paga a taxa cara eu não tô fazendo merchan não tô falando o que eu falei que eu ia ter o espaço pra falar isso então essa sociedade que a gente vive e essa Patrícia Abravanel tem saúde mental? não é grossa grossa eu não gosto dessa menina uma vez mudaram o horário do Raul Gil quando eu era jurado ainda falei assim mas ô fulano falei pro filho dele mas essa moça tem fã clube quem é que se mata porque eu vejo pessoas se matam pelo Silvio Santos que é um ídolo mas quem se mata Patrícia Abravanel que Patrícia pessoa se engrave chata menina e não é porque você é rica não tem rico legal pra caramba você é chata aí o Santander me pega eu não sei quem foi o burro do publicitário que fez isso me cata essa menina e põe ela pra fazer o comercial do Santander péssimo aí você vê isso aí pessoa e fala eu creio dos direitos femininos e o direito do outro lá que tava no reality e tá sofrendo bullying a família zoando esse cara porque que ele foi pro Big Brother porque vocês o apoiaram na própria emissora aí vocês já vê que as pessoas são carrascas dentro de casa porque que o menino não teve um papel pô o Tiago canta dança sapateia conversa faz o diabo porque não teve um grande papel uma coisa bacana no SPT aí quando o cara vai pra Globo você acessar assim ele pau no cu vamos lá continua vamos lá é listas de bancos que não vai patrocinar meu eu não gosto de Santander pau no cu de Santander desses espanhóis e até porque os espanhóis já cagaram meu pau em Portugal as bichas que não faz chuca então eu vou quer ir no banheiro a gente lê lá tá bom e Santander pode patrocinar a gente a gente não tem nada contra o Santander né você exatamente não tem o conta lá mas também não tem nada não tem nada contra Paquito alguma coisa contra o Santander eu não tenho nada contra mas eu queria pontuar aqui que o Rogério Skylab ele tem uma música que chama Buceta Bradesco você tá zoando juro juro qual que é a letra você lembra cara não vou saber dizer mas vê aí vê depois mas essa música tem uma história até engraçada que um cara tweetou tipo que ele tava puto com alguma coisa que aconteceu e aí ele tweetou ah não sei o que aconteceu isso Buceta Bradesco aí eu era um cara totalmente aleatório assim aí o Skylab pegou assim e falou Buceta Bradesco eu vou fazer uma música com esse nome olha a imitação do Skylab Alisson queria muito chamar o Skylab aqui imagina eu trocar ideia com ele quase isso já aconteceu não lá relaxa relaxa o assunto tem que me ver a coisa da saúde mental em Santander Patrícia Bravanel porque quando eu fiz o documentário em 2009 2010 era do meu pai lá pra achar minha mãe eu não tinha noção do que ia virar essa porra das consequências fodeu minha mãe chamava minha mãe de puta ficava me atormentando dois, três anos pra eu saber quem era meu pai achou seu pai achou seu pai cara era pior do que Ronaldo Luzina e eu percebi que meu uso aumentou era mais recreativo depois desse documentário que eu virei a chave foi o nome do pai 2011, 2012 com a ansiedade cara eu expus uma coisa eu expus minha mãe minha mãe nunca quis falar que é meu pai é o direito dela eu sei lá como eu fui gerado se foi com violência se foi com eu não sei porque hoje eu sei como que é hoje eu sei o que é um esquizóide eu sei o que eu devo ter passado no útero da minha mãe como eu vou em cima dela pra abortar aí eu pego pra aparecer mais o pânico vou lá solto a minha história da minha vida minha mãe não ganhou um puto essa história toda foi chamada de puta fudeu pra caramba minha cabeça comecei a frequentar after pra caramba meu uso aumentou muito em 2013 pra 2014 ser internado é por isso que eu falo eu não se falava de saúde mental eu falo por conta porque eu já fiz isso que a dona Patrícia fez então eu sei o que causou em mim eu não sei o que causa num Tiago aí eu me compadeço bem com esse ser humano o cara que foi e tal não sei o que desabafou pô se eu sou eu falo meu não vai não vai a fazenda foi uma experiência incrível mas é pesado cara não vai ó Tiago você quer o que sabe eu não sei não é pra todo mundo não é pra todo mundo cara então se é pra protege o clã protege o clã quebra a cara lá em casa vai lá fora tu não vai fazer você não faz que nem um cara recaiu alguém puta colhe mano pá 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 vamos voltar pro trilho você não ataca um ente tanto que ninguém nunca se perguntou porque ele nunca fez muita coisa no SBT que o cara tá o cara foi bom o cara faz musical o cara alimentou a indústria do musical moleque bom aí vai aquela chata quem que se identifica com essa pata esse abravanel eu não sei você é chata enfim é chata eu tô ficando muito furioso então porque vocês não sabem o que causa isso até o que causa de repente coisas como um reality depois pras pessoas então o tudo por dinheiro tem seu preço e todo mundo sabe o que eu estou falando tudo por dinheiro tem suas consequências então esse é o meu desabafo que eu já passei por isso pronto de Ucrânia também já falamos então aí vamos estudar a Ucrânia cara e vamos ver porque porque a Ucrânia virou centro do mundo e também de assuntos igual lá o André Duval Arthur Duval Arthur Duval o Arthur Duval do Mamãe Falei o doido lá aí ele falou um negócio que elas eram gostosas que qualquer menina tal 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 gente eu já ouvi as pessoas assim tem uma coisa primeiro que o Filha da Puta foi quem vazou essa conversa de grupo total né amigo é esse segundo a gente está num país que eu me lembre que as pessoas que a música número um desse país é funk as pessoas falam que são muito sexualizadas vai cuidar da minha cabeça né que as crianças estão dançando até o chão uns 5, 6 anos nós tem funkeirinha na TV né então uma coisa que a gente é sexualizado agora eu já falei nossa gente que morador de rua é esse vontade de levar pra casa dar um iogurte tomar banho e pegar eu já falei isso eu sou um Filha da Puta porque eu tive desejo pelo Morador de Rua porque eu vi sexualidade eu sou um Filha da Puta porque gente tem muita o padrão de beleza ela é muito diferente as pessoas ficam fascinadas falando nossa tal então aí uma fala porque eu queria eu queria ouvir o contexto inteira a frase toda a conversa de grupo inteirinho pessoal não estou defendendo não mas só pra ver como a gente pega coisas editadas e fala nem tudo é corte podcast quando se trata disso aí vai lá e todo mundo repudia e fala porque a gente está num país mais machista do mundo que mais bate mulher que mais bata bata travesti que mais mata transexo a porra toda aí uma fala do André Duval por quê? porque é branco nananã é polêmico aí vamos atacar pegar político e é por isso que eu não aceitei lá me chamaram pra ser do PRTB né Cláudia? PRTB pra ser deputado lá em Minas pra defender a bandeira da saúde mental pra eleger esse ano o Chapo falei fiquei muito feliz fiquei a vaidade gritou mas depois falei cara se eu aceito uma porra dessa já estava com reuniões vamos remexer seu passado não meu passado é imundo todo mundo sabe eu não roubei ninguém só prostituí usei droga e trafiquei mas não matei meu passado eu faço meu teto de vida eu queimo meu próprio filme eu não preciso de você pra queimar eu falo as minhas merdas mas a preocupação seria qual de você entrar? então cara porque eu não tenho controle por exemplo do vereador da cidade não sei da onde lá de Minas eu tenho X pra CAPS pra saúde mental se alguém faz uma merda no mandato que eu tô que eu sou eleito cara aí eu vou virar o gay o veado drogado e ladrão aí todo mundo que eu tô conhecendo fazendo coisas sérias pra saúde mental né um face vozes uma beade uma unicamp a doutora Rosana a doutora a Mariana Cury lá do bairro o povo todo esse povo tá tentando fazer, acontecer e mostrar eu vou lá pela minha vaidade pagar 25 pau por mês mais não sei o que eu queimo todo o movimento que tá tentando se reerguer aí eu tô agindo pela minha vaidade falei não retiro pedi desculpa te mostro toda a negociação depois falei cara eu não vou conseguir prefiro fazer política desse jeito porque aí eu sou livre eu falo o que eu quiser não tô preso ao vereador não tô preso a não tô preso a emissora tô preso a Deus como eu disse outro dia Deus me justifica o resto é bosta então não tem medo de falar nada eu quase liguei pro Frota pra saber como é que é ser deputado pedi conselho primeiro eu falei cara eu não vou conseguir nas clínicas que eu gosto de ir não vou conseguir dar grupo não vou conseguir dar partida não vou conseguir visitar os adictos não vou conseguir ficar na casa da Dani não vou conseguir ficar na casa da Claudinha terça e quinta Brasília gabinete Uberaba gabinete em BH eu não vou conseguir dar atenção pra saúde mental eu não vou ver o orgânico que eu gosto que é o que tá te fazendo bem agora é não já fiz reality que o pessoal acha fim de carreira e agora virou político que não tem o que fazer não não vou cair nesse clichê não vou não vou eu tenho muito mais a oferecer pro mundo só lembrando tô polêmico hoje polêmico mas só deixando claro que as falas do Arthur foram realmente ruins a gente não tá falando que é boa não é boa mas o que foi que ele falou exatamente que pegou pesado ele falou que vamos lá que as ucranianas ucranianas eram fáceis porque eram pobres e os caras não falam isso no Brasil eu vou pegar uma baianinha no Largo de Pinheiros vou pegar empregado em cima da operária e que a fila das refugiadas era melhor do que qualquer balada aqui de São Paulo porque as mulheres são bonitas são lindas até aí essa fala não me acho problema entendi ofendeu as pessoas essas mulheres que se acham feias ou porque comentou de beleza cara e falou que lamberia lamberia o que? como que é? se a mina cagasse ele lamberia o cu da ucraniana isso é tão piada do Rafinha com a Vanessa total né para o CQC mano achei que as pessoas tivessem evoluído isso é muito piada do Rafinha da Vanessa Camargo cara se ela cagasse o lamberia mano e aí é por isso que o país tá uma bosta sabe o cara o que a gente fala em grupo se fosse publicar o que a gente fala em grupo de whatsapp todo mundo aqui seria processado tem uns grupos aí que porra os caras vão presos vamos deixar de ser hipócrita a gente já regrupo é para arrebentar para falar cara eu não sei o que o cara viu lá na Ucrânia eu não sei o que atingiu ele não sei o que porque quantas vezes eu tava triste e disfarcei com alegria com piada o comediante é mestre em fazer isso o Bilela sabe disso a gente tá fudido os melhores shows são quando a gente tá pior já aconteceu eu brigar com a minha mulher e putz sabe discutindo com ela no telefone tem que entrar no palco o show foi maravilhoso e depois volta aquele negócio e fala putz desculpa não sei o que a gente entra numa discussão muito interessante eu vou colocar o Arthur Duval nessa eu falei num privado eu não falei em público o que eu falo no privado lá na brincadeira na zoeira o que eu falo numa suruba vamos lá o pior exemplo cara o que eu faço na suruba reflete em mim como cidadão contribuinte claro que não o que o cara fala num grupo lá zoando ou xinga ou sei lá o que a gente tem que analisar o que esse cara fez ou tem feito eu já não sei eu sei que ele brigou lá com o padre o Lancelot tirou o deboche mas tudo bem esses dias o Lancelot também falou mal do Bion e levou uma e assim vai a vida das pessoas públicas porém se a gente for pegar o cara é porque ele ele bate o pé em umas coisas assim tal aí eu repulho cara quem nunca falou eu já ouvi porra essa pensava a pica pior que o cara nem fala negra fala nessa neguinha que eu já ouvi mas por que você namoraria não tenho vergonha eu já ouvi isso o cara morre de tesão em negra gosta de negra mas não assume por causa que uma família vai pensar e sim a sociedade assim aí eu não vou namorar o Evandro porque o Evandro é muito famoso é muito pintoso eu prefiro um cara discreto opa meu a gente o brasileiro só pra você ter uma ideia o movimento de recuperação dos Estados Unidos a gente tá 20 anos atrasado do que tá acontecendo lá porque a gente bate em questões idiotas assim por exemplo você faz um monte de podcast bacana você tem um histórico de podcast top aí você fala uma merda aqui cancelamos o Vilela aí tudo que o cara fez de bom entra numa histeria que a pessoa não pode errar e você está errando ou acertando muito na sua vida porque aí que aí que eu concordo com o Lopes beijo que é um pouco da internet ela é ela é doentia porque eu deixo de olhar minha vida porque eu tô cheio de problemas viu gente não tô nessa toda essa lindeza toda não tô tô segurando a onda no banco esperando entrar umas coisinhas não tô bem não mas tô bem comigo tô na batalha tô na batalha como qualquer me sinto brasileiríssimo mas a questão é é tanto tempo perdendo com o outro e o seu ódio não é do Arthur Duval o seu ódio não é o meu quando eu falo com raiva da Patrícia é porque eu sei o que eu tô falando eu nunca vi essa moça na vida graças a Deus eu cruzei com ela mas atitude péssima se você parar pra observar expor o sobrinho que já tava no BBB e tirar sal e ganhar um dinheiro em cima do banco que você paga a taxa ou a gente é idiota agora Santander acorda pra vida aí menino deixa eu te falar aí você pega e você é cancelado então assim o cara que me ataca ele não tá com ódio de mim é que ele nem me conhece ele vê essa figura que acha tá com problema na vida dele você acha? ele odeia a mulher o bairro o patrão o repolho o cocô dele que não sai o cocô ele odeia tudo eu só sou uma coisa uma representação pra ele jogar a merda dele a Madonna canta isso em Human Nature eu não sou sua puta não jogue sua merda em cima de mim e hoje eu tenho o luxo de às vezes quando eu quero bloqueio haters e quando eu odeio respondo que eu sempre ganho é mesmo? aí hoje eu vou desabafar hater cadê um hater aqui destruiu o hater bora tomar um café fumar um cigarro então não te faz mais mal não cara porque se eu pego um paciente que por exemplo eu tenho um cara por que eu tô falando isso? teve esse menino que eu encontrei enforcado que quase morreu beijo pra mãe dele que eu falo às vezes que história bonita esse menino ele ficou ele ficou com uma menina no colégio dele ele estudava no colégio estudava no colégio bilingue começou a fazer direito ele parou porque se internou de novo olha como é sério essas coisas que a gente que se faz com as pessoas aí ele ficou os dois estavam chapados ele e a menina chapados ele com 17 a menina com 16 tal e aí chapado ele pediu a menina pra transar ah vamos transar ela topou e aí os dois perderam a virgindade um com o outro ele e ela foi a primeira vez um dos dois beleza só que no outro dia ela foi falar pra uma amiga que ela não queria ter feito isso que o fulano fez a força com ela pera aí os dois estão chapados mas ela topou e isso foi gerando uma coisa no colégio foi aí que ele cortou a primeira vez e ele se tornou border por causa dessa história que é um menino esse cara fala escreve poema esse cara fala entende de platão o moleque 18 era um gênio e aí aí se espalhou ficou aquele mal ele pediu desculpa o moleque enlouqueceu por uma brincadeira por uma fala por uma acusação até quando aquela Carol com o K foi cancelada eu olhei com outro olhar eu falei assim mano essa menina pode se matar 99% de rejeição é muita coisa a gente e aí o que mais me incomodou foi Débora Seco comentando no meio dessa história toda não sei quem aí depois é brincadeira não é brincadeira tá então se é pra falar tudo que eu falo aqui eu assumo se eu falar alguma coisa demais que eu achei eu vou pedir desculpa é um jogo é brincadeira eu não sei como vai afetar a tal de Carol com o K o filho dela a porra toda então pessoas que não entendem o que é uma televisão falar mal de um BBB de uma fazenda do Evan do Danita eu entendo mas pessoas que fazem parte desse sistema tipo dona Ludmilla que fez isso depois a namorada dela foi pro BBB que ficou atacando lá a outra Carol com o K e não sei o que que entendem que é um negócio que é entretenimento que tem uma visão maior desse business que é televisão e entretenimento se meter e incentivar o povo a chacotar aí eu cancelo vocês eu adoro a Débora C aquela toda hora mandando ver mandando ver eu não sei se a Globo tava pagando pra fazer aquilo tudo porque pra que se expor sabendo que aquilo é um jogo que tem regras enfim e aí como pessoa de televisão eu entendo essa manipulação eu entendo quando eu manipulei por isso que eu gosto hoje em dia você vai voltar à televisão? não porque agora eu tenho controle de todas as merdas que eu falo as merdas que eu faço que eu falo eu controlo eu escolho com quem eu vou falar eu escolho onde eu vou ficar eu escolho as pessoas que vão me relacionar e elas me escolhem também quando você é produto na televisão não você vai ter que fazer a matéria mas você vai ter que fazer um documentário do seu pai eu escolho isso era demissão porém quando mais eu precisei eles me ajudaram porque acho que também sacaram um pouco a cagada que fizeram também porque eu era um cara que não dava trabalho usava minha droguinha mas entregava matéria eu comecei a usar droga depois desse episódio e eu me lembro que eu falei pro Emílio o Washington me liga viado tá acontecendo alguma coisa em São Paulo? não porque tua mãe pegou um avião foi pra São Paulo eu falei como assim? minha mãe no cantão de avião era matéria o dia das mães eu tava na Augusta era 7h da manhã eu Emílio minha mãe está em Uberaba não tô julgando a culpa em você não Emílio nós evoluímos só tô comentando como é que isso pode afetar o ser humano Emílio minha mãe está em Uberaba se for minha mãe está em São Paulo se for isso por favor não faça porque você não sabe que estão mexendo Alan minha mãe está em São Paulo nenhum dos dois você respondeu o resultado eu não fui na gravação aí eu fui repudiado colocado na gaveta até topar fazer o maldito documentário então eu prefiro aí você vai voltar a fazer? Não porque até então eu era querido lá no Raul Gil o Raul Gil gostava o filho dele pegou me cortou uma bicha lá de Portugal o Raul Gil vai falar que sentia a minha falta mas o filho dele que escolhe pra não cair nessas máfias de não sei quem que fala com quem o Ratinho até então vamos fazer dois programas daqui a pouco eu tô em um só e aí depois foda-se o mundo porque você não é mais interessante porque esses dinossauros não conseguem largar o osso ainda bem que o osso agora tá sendo dividido a gente tem podcast cada um pode se expressar sabe quem identifica comigo me siga quem não se identifica beijo meu cu que brilha foi a melhor senha que eu tive na minha vida no Instagram não é mais meu cu que brilha 74 eu não esquecia nunca depois que eu tirei meu cu que brilha minha vida andou pra trás tinha alguma coisa numerologia meu cu que brilha 74 total total seu podcast novo já tá no ar ou ainda não? não vai entrar vai estrear assim que o Google me devolveu meu canal com multa então assim que voltar a gente coloca o link aqui nesse vídeo vai chamar Evandro Santo help tudo bem igual a minha empresa santo help que mais eu vou ler um comentário aqui da tem muita gente assistindo tem mais de 300 tem eu vou ler um comentário da Mila Mila Miúcha que ela mandou aqui pra você Jesus ela fala assim Evandro ouvir sua sinceridade ao falar de um assunto tão pessoal e delicado é uma lição de vida obrigado pela coragem e resistência porra obrigado aí o pessoal tá perguntando aqui se você poderia falar sobre o episódio com o Rafael Ilha o que que aconteceu? ah tá o Rafael Ilha ele começou a me visitar na comunidade terapêutica pô amizade e tal levava lá cigarro paçoca chocolate que isso vale ouro em comunidade clínica né me visitar tal 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 foi lá fazer o dele beleza tal deu alguns conselhos que ele entende entende do assunto tem uma vivência de dependência química que é diferente da minha tal e aí pá 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 dava uns conselhos e algumas coisas já divergiam eu já tenho um outro pensamento acho que a gente tem que evoluir no pensamento é o que eu falo o que eu passei eu não quero que o outro passe mas eu tenho que entender quem tá estudando essa porra quem tá avançando nos estudos quem tá atrás de melhorar a condição da pessoa adicta e aí ele começou eu não entendi por que zoar meu cabelo ele não me ligava ligava pro Moreira que era meu terapeuta e falava um monte o Moreira me contava e eu ouvia ele deixando o Ricardo é o Evandro Nussacinho o Evandro não sei o que não sei o que não sei o que e eu passava o pano aí ele teve o podcast dele me chamou pra estreia fui fui no dia pra falar da fazenda fui ali nenhum amor a mulher dele gosto bastante e tal aí me chamou lá pra ir pra Sorocaba pra fazer lá o Kadek foi uma das primeiras vezes que eu partilhei foi legal fazer o que? Kadek é um centro de referência lá de dependência química do do Manga lá do prefeito Sorocaba conheci o prefeito Sorocaba ele tratou super bem que é amigo do Rafael e pipipi e prefeito e papapá e foi ótimo tudo isso ok mas ele continuava implicando com a minha aparência com a minha expressoterapia cada vez de me ligar eu falava assim meu tua aparência tá estranha você não tá passando credibilidade papapá tentou direito amigo me fala acaba perturbando a mulher me passava papapá eu ouvia aí um dia eu fiz uma eu tava estudando a teoria de Rachel que eu tinha acabado de passar pela consulta perguntei vocês acham que eu sou fiz uma brincadeira vocês acham que eu sou esquizóide que eu sou oral papapá brincando até pra explicar depois no próximo vídeo o que seria isso enquanto eu tô fazendo com o TUS que é transformação de uso de substâncias tudo tem um motivo pra mim eu faço tudo tem uma coerência a pessoa entendeu você acha que você tem traços de esquizofrenia que não foram tratados e não tinha cacacá e risadinha e era a milésima vez que ele me provocava eu falei assim Rafael primeiro que esquizóide não é uma patologia esquizofrenia é então vamos estudar tem de malandragem mas tem gente vamos no científico aí a gente bate frente sinapses o diabo todo Freud, Jung Carl Rogers Watson a gente vai inteligência emocional aí a gente bate eu sou estudante eu estudo a balandragem que você tem eu também tenho só que eu sou estudo eu respeito o professor eu gosto de ser burro eu gosto de ser ignorante eu não sou o dono da verdade ok? eu falo as coisas que eu penso que podem mudar amanhã simplesmente porque tem uma pessoa com uma ideia melhor e eu gosto é estilo de sobrevivência eu não sou rígido só sou rígido ali por isso que eu sei que eu gosto de tambalear por isso que eu tô vivo até hoje enfim aí beleza eu falei então e outra coisa você tem meu celular irmão e você pode falar sabe você encheu o saco aí ele respondeu não sei o que e falou ah porque eu tenho mais 30 anos eu sei mais que você essa merda toda pá 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 eu falei eu vou fuder o Rafael Willian legal porque a gente não tá no real a gente não tá no real é o que eu te falei não joga comigo tá com problema cara me liga aquele dia eu dei problema aqui você ficou ligando a minha casa até eu chegar me liga fala o que tá acontecendo falei ah é tá bancando o otário eu senti que ele ia apagar ele apagou já mandei pra alguns contatos daqui a pouco era Google capa do Google e aí eu falo o seguinte Rafael eu gosto eu gosto de saúde mental eu não falo de saúde mental quando me é conveniente eu falo porque eu gosto porque eu me interesso eu nunca fui acusado de cárcere privado em clínica eu não tenho histórico de abuso de pacientes tá eu nunca peguei o assunto de saúde mental e transformei em uma coisa vulgar tatuo a casa brinco sou louco mas eu não brinco de saúde mental quando é minha vida se pra você não é interessante tal por exemplo eu não iria hoje pro reality meu babado é saúde mental só iria num programa e só vinha aqui pra falar de saúde mental só faria um programa ligado a isso então eu acho que você perdeu uma grande chance de ser esse cara que falasse de saúde mental porque não tinha esse cara que falava que posta conteúdo não piadinha igual você faz no seu Instagram e nem no seu podcast você fala o podcast que eu tinha na época com Moreira que eu puramente falava sobre saúde mental então se você tá com raiva inveja força você já ganhou a fazenda irmão então vai fazer alguma coisa mas não se meta comigo no que eu estou fazendo eu faço o que eu quiser o cabelo é meu eu não devo pra ninguém eu não tenho que chupar cu de prefeito de Sorocaba igual você depois pediu pra eu no aniversário do manga o que eu vou fazer no aniversário do prefeito de Sorocaba o cara vem e me segue no Instagram eu tenho o telefone do cara mano o que eu vou lá porque o cara vai palestrar caguei que ele vai palestrar eu não conheço jantei o cara uma vez a pizzaria e pronto pra fazer o que presença VIP eu nem conheço o cara só sei que o cara tem lá é um ex-adict tem um espaço dele ponto eu não vou lá fazer graça que vai estar o fulano o beltono ciclano eu não vou apagar esse pau eu falei pro Moreira porque eu não vou apagar esse pau eu não pago pau mais pra ninguém eu pago pau pra mim eu escolho as pessoas eu tô cagando o que você acha de mim eu tô cagando da sua oscilação de humor entendeu uma hora isso uma hora aquilo você e Lourão foda-se Rafael essa é a terceira temporada passada eu já não tô mais com você ó sabe quando o foguete faz assim ó aí sai aqui o combustível pra ele subir mais um pouco você já desceu nessa caminhada você não tá comigo e outros também simples assim ah as pessoas são descartáveis não as pessoas mudam de fase e nessa fase que eu tô eu quero outro tipo de pessoa do meu lado a gente que chama no privado e come meu rabo que desabafa não ficar ligando pra ter eu sou retardado mental eu falo por mim eu podia não falar por mim quando eu tava em uso mas ficar ligando por Moreira porra não sei o que eu não sou Moreira não era meu cafetão eu não era putinha de clínica pra alguém ligar dar uma ordem pra se intrometer no meu tratamento quem que você pensa que você é seu arrogante você esqueceu que você me levou pra Santo André lá pra ir na porra do seu podcast você não respeita nem a polícia você vai num carro vazando xingando desde o mundo você não tem um básico Rafael que educação e respeito hoje eu vejo algumas falações realmente eu tenho que contar com um monte de gente você só explode sabe eu tô brincando aqui mas seu negócio é agressivo cara é arma e aí você põe uma menina tua filha eu vou falar mesmo e é arma e é não sei o que e é não sei o que aí tira seu Instagram cara você não tem mais 13 anos se for falar se for ser rebelde seja um rebelde com causa ou se não você tem que fazer terapia você tem que ver essa agressividade deslocada que você tem e vai estudar sobre isso o objeto da sua raiva o sou eu foram suas escolhas eu sei o que eu tô escolhendo eu tô bem te incomoda eu estar bem sem o seu apadrinhamento é isso que te dói força você não é mais interessante pra mim ah e quantas vezes você me levou cigarro me fala a conta que eu te passo o pix de volta obrigado o pessoal tá pedindo é pra você explicar o corte de cabelo ah é é exatamente exatamente eu ia perguntar isso também abaixa um pouquinho abaixa porque é uma cruz qual que é a explicação tem aqui só de um lado é a expressoterapia é ela começa com moda com uma expressão de arte né então você pega toda a moda a arte acompanha um momento político, social e econômico da época o reflexo né reflexo então eu comecei a perceber o que faz uma pessoa tatuar o rosto mano e por que tem pessoas que estão tão iguais ainda seguindo o padrão a gente tem nós temos duas vertentes pessoas que querem ser muito originais e pintam o cabelo e fazem e pá 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 e tatua e quer ser marcante eu sou uma pessoa marcante e tem gente que quer seguir eu sou o cara que quero ser marcante então não é só a roupa mais a roupa é muito mano eu tô de chinelo chinelo meia mas tô com meus acessórios não quero que isso atrapalhe meus anéis mas eu tô com olha aqui ó olha isso coloca na câmera de cima aqui ó mano isso aqui tem uns dois quilos de anel aqui ó porra tem um legal aqui olha esse aqui cara olha adoro o cabelo eu também aí aí eu peguei e falei cara expressoterapia ou freestyle que você chama eu posso mexer na minha cara sem ser botox eu posso brincar minha barba pode ser um desenho e aí não é uma coisa fixa é uma coisa que você vai mudando toda quarta e quinta eu mudo porque as pessoas já querem ver o que eu faço os pacientes perguntavam o que você vai fazer no seu olho hoje como é que vai pintar o olho e um dia que eu apareci com a cara lavada ah você não fez maquiagem eu percebi que era divertido eu comecei até porque quando eu tava muito no uso eu não ia no barbeiro eu cagava pra cabelo não queria fazer barba eu tinha preguiça então quando eu tenho um compromisso de toda aquilo te anima cara é uma delícia eu me sinto bem me sinto me cuidando me tratando aí eu dou eu falo cara tudo que não deixar você fazer no cabelo eu quero que você faça desse o estilo agora eu descobri na galeria do rock que eu tô amando então eu não tô preocupado eu tô 11 meses não tô preocupado em ser sexy não tô preocupado com o julgamento das pessoas cara eu tô numa adolescência divertidíssima eu tô me redescobrindo eu tô moleque eu tô estudando eu tô obedecendo professores eu tô seguindo eu tenho sonhos eu tenho uma utopia eu quero ser um cara que fala de saúde mental eu quero deixar esse legado eu quero é minha turma eu tô vivendo um sonho antes hoje eu entendo que eu não queria ser tão famoso eu queria ser importante pra minha mãe hoje as pessoas me procuram porque elas têm problemas quando eu tenho problemas tem pessoas que me ajudam eu quero isso se é isso que te incomoda essa é a essência do que eu sou eu vou falar a real na tua cara que eu fiquei muito tempo segurando verdade isso me fez mal me fez adoecer mais eu vou mandar tomar no cu se for preciso eu vou mandar saia da minha vida se for preciso até porque a primeira pessoa a ser agradada sou eu eu me agrado eu dou risada comigo porra tem hora que eu falo Jesus Evandro o que você vai aprontar eu repito meus bordões misericórdia ou glória e agora tô com essa mania de tudo em Cristo e cada dia tem sido uma coisa muito bacana para eu acho que acho que 2022 é meio que 2007 pra mim que eu entrei no pânico sabe cara e tá aqui nesse estado total de consciência e eu sou louco gente eu sou fora da casinha eu tenho três diagnósticos ok TDA SPA tração bipolar afetivo mas eu me entendo eu gosto desse cara que pensa o tempo todo eu gosto desse cara que vai ali e gosta e vai na comunidade e abraça a Jéssica mas você tem que falar eu preciso que você fale pra pessoa saber da sua clínica que vai lá no no Rapeb e fala pro cara fazer um vídeo eu quero que a pessoa pô eu tenho um acolhido que eu adoro um beijo wild um moleque tem 20 anos deixava aquela porra do Instagram todo preto o moleque começou a sair vamos na comunidade comigo e o moleque não tinha jeito o moleque começou a andar comigo eu não trato dele eu sou amigo dele mas aí ele vai Evandro lindo moleque cara não tem compensação maior eu falei ó você não vai vir pra São Paulo quem mandou você tomar energética que interfere na sua medicação ele fica triste mas ele entende então você faz as pessoas cara é possível você ser louco divertido maluco engraçado sem porra nenhuma eu não tô falando pra parar para quem quer eu não mando eu não sou dono dessa verdade eu sei o que aconteceu comigo eu posso falar de mim assim de coisas que eu posso falar que valeram a pena e outras que não valeram a pena então é isso eu não sou dono entendeu eu apenas sou um eu gosto de saúde mental vai ser meu viés o viés é uma empresa santo help é isso se eu puder te causar uma reflexão já tô no lucro se eu conseguir te dar uma inspiração eu fico mais feliz e se eu conseguir salvar uma vida que já salvei algumas já salvaram a minha muitas é isso não tem nada de mais o resto eu continuo desbocado galhofeiro vulgar vira lata divertido eu só não me vejo mais no palco eu me vejo dando palestras eu me vejo passando uma coisa maior não tem nada de mais fazer os outros rirem é sorrir é sorrir por dentro é diferente é um riso que a gente tem quando a gente sabe que tá fazendo algo de bom seja essa e a gente sabe quando tá fazendo algo de bom quando a gente não precisa mais de aprovação e de rótulos e eu obedeço as pessoas que estão à minha frente nessa luta há muito tempo que sabem muito as pessoas sabem Alê, Laine aí tem uma lista de gente aqui você não vai falar do Moreira? não, não é importante claro que é o embrião da minha recuperação foi lá a partir disso ele é responsável por isso que eu falei tem Vilela, tem o Darwin e tem o Moreira e a Patrícia Gabinay ah, mas você não tá no Moreira? não, gente, não tô por quê? divergência de ideias mas sou muito grato e ele sabe disso e eu também sou grato a ele mas eu preciso andar e ver outras coisas entendeu? porque é um cara que me ajudou pra caralho ele faz parte dessa história de recuperação ele sabe disso assim como o Emílio fez parte do Parque eu não posso entendeu? mas eu falo e quando você foi lá foi legal, né? o que ele falou, né? foi 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 emocionante cara, é uma eu nunca pensei na minha vida que eu falar que eu gostar de saúde mental eu nunca nunca saberia que eu ia ter tão pouco julgo nunca isso é uma total liberdade e então os ataques que eu falei as coisas que eu falei mal aqui eu tenho consciência completa do que eu falei não retiro só por hoje o que eu disse o que eu penso o que eu acho eu sou uma pessoa livre livre o sistema não não tenta me enquadrar vem comigo ou não vem mas eu não vou me enquadrar eu posso respeitar a tua ideia vou respeitar a tua ideia vou adorar a tua ideia se ela for divertida vou gostar de você se você for social mas eu respondo por mim primeiramente e eu tenho uma obrigação de não tornar vulgar uma putaria uma baixaria o sistema de saúde mental desse país tem muita gente séria querendo trabalhar o que eu puder fazer para elevar para o profissional ser pop eu amo meu psiquiatra eu amo meu terapeuta eu amo meu psicólogo eu vou fazer e aí meu irmão a semente já está já está plantada já falei aqui e aí quem pegou a ideia a visão pegou se eu morrer eu já deixei um legadinho já deixei na comédia deixei na saúde mental que sa outros um cara que era não ter vindo desse mundo ter sido abortado três vezes que passou por N situações está aqui vivo Deus gosta de mim já provou e eu não tenho por que explicar talvez porque Deus usa os loucos para confundir os sábios apenas isso exato tem mais um um comentário aqui da Ana Carolina de Souza Chagas aqui ó Evandro demais o que você falou aí cara demais a sua história de vida é absurda eu acredito que sou eu pego o Neil sei lá do centro que a senhora fala eu não queria estar nessa cabeça beijo de El meu eu por muito menos eu acho que eu fraquejaria cara acho que você tem e depois você ainda vai descobrir um livro que são muito mais pesadas cara que eu quero deixar porque se eu contar tudo é um livro com detalhes e tal tem muita coisa que a gente passa e que você entende porque até uma coisa que eu gosto muito no livro azul que ele fala o mais será revelado e é revelado cada dia assim eu não gosto de falar no nome de Deus eu acho acho leviano mas eu acho que às vezes Deus é a continuação do próximo às vezes eu já encontrei força até animal até um cachorro me lambendo já me ajudou um ser humano um morador de rua eu já é por isso que eu falo eu olho a primeira coisa que eu olho o potencial afetivo pode estar me xingando eu falei epá esse rei tá falando aí quer chamar atenção vem bebê daqui a pouco um seguir no outro sim então é aí potencial afetivo que me interessa qual é a pergunta da fulana de tal não a Ana Carolina Ana Carolina de Souza Chagas ela disse aqui o seguinte Evandro você me entrevistou num podcast o mundo não tá preparado pra tua inteligência maluca continue amigo é love you haters will hate se você lembra dela Ana Carol deve ser a garota border é eu acho que é é minha amiga é maravilhoso gente sigam borderline Brasil é muito bom ela o adicto lifestyle vida sem droga a Angel Nicolai é muito boa essa menina não sei porque ela não tá com muitos seguidores cara tem muita gente boa fazendo coisa o medicamento não é pop vivendo em recuperação tem muita coisa boa e legal tem coisa científica quem gosta de de sangue de corpos neurônios tem tudo isso tem comportamento você aprende a manipular agora é o palhaço agora é o cunhão eu tô chamando a tua atenção fala engraçado eu tô te passando uma imagem usando o meu comediante meu clau aí aqui eu encontro o meu tom sério pra você e aqui eu trato de igual o meu companheiro aqui é Evandro e Rogério mas aqui é Christian Pior você entende? nós somos várias coisas cara por que ficar restrito numa embalagem só? opa né Lênin? o João Figueiredo também ele tá perguntando o seguinte Evandro como era participar do Shadow Shadow Brasil eu assistia sempre e vi alguns momentos de atrito entre você e uma das juradas tudo ficou bem entre vocês? aquela chata da da menina lá Monalisa Luana Monalisa que era um pouco chata mas eu gostava eu gosto dali puta adoro o maestro lá o Caio puta o Boacir cara foi uma das coisas mais legais e leves que eu fiz em televisão pena que o Raulzinho me tirou do júri aquele viado porque eu adorava conheci a Kátia Fran conheci o Rick Valley o Dorado que vai gravar vou gravar vou ter um louvor gravado menino eu fui numa eu te contar essa fui eu pegar uns squeeze eu fui numa gravadora de louvor coisa da Cláudia ali que é evangélica em Cristo e aí o Leni é vocalista de uma banda gospel menino aí eu tô lá esperando a reunião e o dono lá o Natanael o dono da Maximum Records conhece o Leni? conheço o Natanael olha o que o Natanael me fez eu tô lá inquieta em Cristo pulando e pega inquieta em Cristo pai toma café muito louco quase na hipomania falou que se tira já vencendo eu falei vou escrever louvor baixou eu gosto de escrever poema vai que eu escrevo louvor então só que na hora de mostrar me bateu a vergonha a Cláudia lembrou aí eu mostrei você para o Moreira você para a Cláudia e daí a reunião eu esqueci o papel lá e paralelo a isso o Natanael falou quem escreveu isso aqui chamado o céu ao meu lado ele achou ele achou papel o Evandro o dono da gravadora achou aí ele falou se for o Evandro ele falou putz aí como o meu aniversário era próximo ele fez uma surpresa ele pegou uma base pegou um cantor qual o nome do cantor que cantou e o cara fez pra mim uma versão meio rock sofrência e eu falei cara imagina o Sander Meca cantando isso não mas esse é o Felipe Dorazzo que é o cara que eu conheci no Raul Gil a gente está ele me ligou essa semana é a gente vai marcar uma reunião lá então em breve eu tenho louvor olha que legal eu mãe, pastor e vereador das drogas ao louvor olha só vai a comunidade evangélica ele não tem postura vai que eu abro uma nova bola de neve vocês não duvidos desse viado que é louco aqui você duvidou de mim das várias bocheiras como chamaria a sua igreja? não é bola de neve? bola na boca? mente aberta não a resposta ideal seria deu é amor mas deu é amor eu iria maravilhoso cara maravilhoso imagina a pregação do Evandro despregação eu ia despregar despregar é você rir chorava ia ser demais cara exatamente despregação gostei dessa tanto que no tio tal de consultor de saúde que vem ter essa porra expressoterapia eu já estou fazendo a tese de tudo expresso terapia você me convenceu que era uma coisa que existia já eu criei ele criou eu achei que era uma coisa que existia já eu criei porque já vi foi criado sabe por que? um dia a gente tinha os dias mais difíceis que até que eu vou levar a comédia pra clínica é sábado e domingo que é dia de visita e tal é mais difícil? não é o melhor? sábado tem visita pode ser positivo ou negativo pro paciente então tem paciente que tá lá em cima e tem paciente que tá mal que ali às vezes aumenta o tempo porque o cara não tá bom pra sair entendi puta, dia de ligação e dia de visita da BO aí eu domingo sempre aquele domingo cafone eu animado em Cristo falei mano vamos criar uma coisa pra domingo aqui aí eu peguei assim falei vamos pintar as unhas de preto coisa simples todos os homens pintaram a unha de preto e aí até quem é os machão e ficou aí o Morena perguntou assim mas o que que aconteceu? falei é o movimento domingo sem tédio e falei o que que tem a ver com isso? eu falei é porque a gente pintar a unha de preto e é uma coisa que a gente faz de diferente e os moleques gostaram de fazer isso compraram a ideia aí um amigo meu começou a cortar o cabelo eu comecei a aparecer com os cortes estranhos azul quando começou a fazer falei cara isso muda o cara se diverte aí quando os primeiros dias que eu apareci com o olho pintado de um lado o que que tá vendo? eu falei Mad Max e hoje eu entendo porque que eu tô fazendo isso na verdade é tipo na minha cabeça aí é a criança falando eu sou um guerreiro da saúde mental nós estamos enfrentando um mundo sombrio uma missão aí vem o Mad Max aquele olho assim que é meio pintura rupestre na verdade pra piorar os psicólogos me incentivam é mesmo? meu terapeuta eu tô achando o máximo cara eu tô me expressando claro você tá te fazendo bem qual mal tem né e aí veio essa ideia então veio a ideia se o cara se expressa se ele tem uma PO eu já vi poemas de paciente desenhos cara o mundo sabe cada um se expressa de um jeito aquele personagem lá do Paulinho Vilhena lá que ele fazia na novela é muito bem feito aquilo é muito real é o Van Gogh era esquizofrênico é mesmo? sim então por exemplo o Siloteca era depressivo então assim são patologias que não tinham muito na época então assim tem muita genialidade não tinha nome na dor é não sabia que eu era tudo isso é isso? é isso pô Evandro eu não sei nem como eu te agradecer aqui é a segunda vez que você vem mas eu vou te falar pra todo ano você vir aqui quando você estiver lançando o livro venha venha mais vezes rendeu bloco? claro que rendeu bloco as lâmina o que é lâmina? a lâmina é o que sai eu chamo de lâmina os cortes eu chamo de lâmina não é corte é lâmina a lâmina então vamos fazer a igreja deu é amor não mente aberta mente aberta onde vai ter despregação despregação obrigado demais manda um recado então pro pessoal aí pra encerrar a palavra é tua Ivan gente gente que tá te assistindo agora que pode estar na fase que você passou pode ter passado ou pode estar no comecinho bom tirando as tiranias a parte mas fui mesmo tô montando uma assessoria com a Cláudia chama Santo Help que a gente trata desde o e não sou eu que tá eu tô se tiver que falar com a família eu falo mas falo como um profissional porque eu não sou profissional da saúde mental sou consultor eu sei manjo pouco perto das pessoas que andam comigo então vai desde o momento que aborda que eu preciso ver se a gente trabalha pô é internação é voluntária ou involuntária compulsória vai pra uma saber se esse indivíduo vai melhor pra uma comunidade pra uma clínica pra uma residência pra uma residência assistida eu preciso entender eu preciso que esse cara entenda o que tá acontecendo é entendimento é a palavra real na minha opinião sobre saúde eu preciso entender primeiro e aí eu aceito eu vou bora vamos bora se tratar aí tudo é mais possível eu tenho que entender o que tá acontecendo comigo se alguém não me se eu não me entende eu vou ficar mas isso já tem tem um link tem algum telefone já tá sendo feito o site né Lopes tô esperando querer com outro logo que eu inventei eu até briga esse logo mas vai ser o logo que eu escolhi tá o pessoal tá vendo esse vídeo daqui duas três um mês acho que é Santo Help ela já começou informalmente já começou mas pode achar essas informações no seu Instagram onde que vai eu tô esperando né porque a gente tá esperando o site do Lopes ficar pronto e o logo mas imagina que já tá pronto porque isso aqui o pessoal tá vendo depois gente é Santo Help ou se não me chama lá no direct eu vou no direct da Claudinha porque a gente já tá fazendo a gente já tá mandando algumas pessoas já tem acolhido assim um lugar uma das coisas que eu falo cara internou primeira ligação pra mim como é que tá aí tem que estar tendo psiquiatra atendimento psicológico fez sua anamnésia fez sua evolução fulana como é que foi a ligação com seu filho dona Cláudia tá aí o psiquiatra trocou a medicação porque eu vou na clínica e fala o que tá fazendo com o meu acolhido aí que não fez isso isso aqui porque agora eu sei o que é cara eu sei das três coisas eu fui paciente equipe e chefia mandei com os três opa deram vida pra puta a puta nasceu então eu quero eu preciso de histórias de sucesso superação gente que realmente saia dessa que entenda é mais do que espiritual é que é legal viver bem é legal ser o louco careta é legal ser divertido e o cara que eu fui até 29 anos depois pra acompanhar um amigo fui tomar a porra do êxtase enfim mas é isso a Santo Help começa em breve mas tem gente que já pede algumas indicações de clínica eu sou bem criterioso eu vou de uma em uma por isso que eu passo vou passo o dia dou grupo converso como com os caras Santo Help então o Evandro é consultor é cantor gospel é isso o meu foco agora é Santo Help foi pra segundo plano meu livro e aí o resto vem fechou então se você tá vendo esse vídeo mais pra frente já vai tá rolando já dá uma busca vai na página dele no Instagram dele e tá tudo lá e quando tiver a gente coloca aqui no link obrigado mais uma vez eu te dei uma vida cara é verdade o programa foi você me deve a vida coisa nenhuma cara mas então você tava com alguma coisa que eu sempre lembra que eu te apelidei depois que te encheram o saco de leitor de almas é verdade e ali você me colocou pra pensar e o Darwin me apertou mais e falou bicha a gente conversou bastante aí Darwin então são três embriões mas eu sou que nem você também eu acho que eu consigo ler também além do que a pessoa tá se expressando aqui eu acho que isso é uma cara a gente esquece o tempo aqui cara é temporal você você dá o direito a gente fala todas as verdades não dá pra mentir pra um cara como você e se mentir volta pra desmentir tá vendo a gente vem com espírito de honestidade aqui não minta pra mim tá bom obrigado a todos vocês aqui paz pra todo mundo alegria e se você tá com algum problema se você tocou com alguma coisa que ele falou vai procurar ajuda né sim e encerre a conta no Santander tá bom gente até mais tchau 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 tchau